O homem começa em um funeral, com todos vestindo preto e a atmosfera sombria. Tudo acontece em uma pequena igreja antiga no topo de uma colina. A família enlutada e os demais presentes fazem um momento de silêncio pelos três queridos falecidos. Após a cerimônia, todos tentam confortar o homem que perdeu sua família, oferecendo palavras de consolo antes de partir. Isso deixa o homem e sua companheira sós para um momento a dois. Ele a elogia pelo traje de luto, mas sua única resposta é um olhar fulminante enquanto tenta se acalmar. Acontece que essa mulher é sua esposa, e ela está se lembrando de manter a compostura e desempenhar o papel da perfeita dama da casa, agora que seu marido é o chefe da família. No entanto, há algo estranho nesse homem, ele parece calmo e controlado demais para alguém que acabou de perder três familiares de uma vez. É quase como se ele estivesse feliz com isso. Suspeito, não? Avançando para uma carruagem que segue para o norte após o funeral, vemos nossa protagonista olhando pela janela, ponderando sobre Rose Hill, um lugar com um céu eternamente nublado que aparentemente pode enlouquecer ou levar à depressão. Ela tem parentes, os Natan, que enlouqueceram, e suspeita que seja por causa do clima. Finalmente, eles chegam à mansão de aparência medieval e, ao entrar, são recebidos por várias empregadas. O casal é Sam Carter e Lady Jaiselle Natan. A governanta está animada para conhecer Jaiselle pela primeira vez após o casamento e a saúda calorosamente, mas Carter não está a fim de conversas, ele encerra rapidamente, dizendo a Jaiselle que ela deve ter esquecido a empregada Sofia. Mais tarde, ao falarem sobre descarregar os móveis das carruagens e preparar o quarto principal, fica claro que está é a primeira vez de Jaiselle na casa com seu marido. Carter informa a Jaiselle que não jantará em casa e pede que ela jante sem ele, pois tem negócios do falecido irmão para resolver. Como ela não reage à notícia da partida dele, Carter a repreende por esse comportamento e dá-lhe duas regras para uma estadia sem estresse em sua nova casa, ela não deve andar sozinha pela casa e deve comparecer a todos os eventos aos quais for convidada, desempenhando suas funções como esposa. Após dar essas instruções, ele sai, pretendendo vê-la mais tarde naquela noite. Assim que o marido sai, Jaiselle se solta. Ela está fumando quando uma carta selada na mesa chama sua atenção. Sofia, a governanta, conta a origem da carta, um convite para um chá organizado pela duquesa de Ead, que ganhou o título porque seu marido faleceu. Sofia acredita que Jaiselle ignorou o convite devido à falta de decoro da duquesa em enviar um convite a uma família enlutada. No entanto, sugere que ela participe da grande festa da família Williams, que ocorrerá em alguns dias. Mais tarde naquela noite, Jaiselle lê a carta. Quando Jaiselle e seu marido estão juntos à noite, ela não está nem um pouco interessada, está totalmente distante até ele terminar. Enquanto ele dorme, ela fica deitada olhando para ele, pensando, é realmente essa minha vida agora? A esposa perfeita e obediente durante o dia, à disposição do marido à noite. Sem amor, apenas solidão. Será que é isso para mim? Sentindo-se bastante miserável, ela decide sair da cama e procurar algum remédio para ajudá-la a dormir. Incapaz de encontrar os medicamentos, pensa em pedir ajuda a uma empregada. É então que ela nota uma luz que a atrai como uma mariposa para a chama. A luz vem de uma lâmpada que uma empregada está usando. Jaiselle chama a empregada, esperando que ela possa fornecer os comprimidos necessários, mas a empregada está tão focada na porta que está prestes a atravessar que nem ouve Jaiselle. Curiosa, Jaiselle a segue. Ela espreita pela porta e percebe que leva ao porão. Ela lembra-se das regras do marido, mas pensa que deve ser uma regra inútil que ele planeja usar para mantê-la sob controle. Então, ela desce ao porão, seguindo a empregada. Passa por uma porta após outra até chegar à última. Jaiselle ouve o que a empregada está dizendo. Inicialmente, suspeita que a empregada veio para um encontro romântico, mas ao ouvir mais, fica alarmada ao ouvir a empregada pedir a quem quer que ela esteja falando para dar um sinal de que está vivo. Mais alguns segundos ouvindo e Jaiselle percebe que definitivamente não é um encontro romântico. A empregada está dizendo coisas estranhas e a pessoa com quem ela fala nem responde. A curiosidade de Jaiselle aumenta tanto que ela esquece que deveria estar escondida e acidentalmente faz um barulho, assustando completamente a empregada. A empregada exige saber se alguém está espreita nas sombras. Jaiselle se revela, e a empregada questiona sua presença no porão a essa hora da noite. No entanto, a mente de Jaiselle não está na empregada, mas sim na busca por quem a empregada estava falando. Ela o vê no chão, com o rosto virado para baixo. Entendendo o problema em que ambas podem estar, a empregada tenta fazer Jaiselle desviar o olhar do prisioneiro porque o mestre ficaria furioso, mas é tarde demais. Jaiselle já está se perguntando se a figura caída é uma criança ou não. A empregada sabe que está encrencada e implora para sua patroa voltar para cima e fingir que nada disso aconteceu, mas a curiosidade e a preocupação de Jaiselle pelo prisioneiro são fortes demais. Ela não pode simplesmente deixar para lá. Enquanto discutem, nenhuma das duas percebe que o prisioneiro começa a se mexer. A empregada está ocupada demais tentando convencer Jaiselle a ignorar o garoto na jaula, dizendo como o mestre Carter fez todos jurarem que não deixariam Jaiselle descobrir sobre ele. Mas Jaiselle só pensa em por que eles prenderiam outro ser humano. O que ele fez para merecer isso? Ela tem perguntas e não está ouvindo os avisos da empregada. Ela obtém sua resposta rapidamente quando o cara na jaula assume um olhar predatório e seus olhos começam a brilhar âmbar. Ele se lança contra a empregada, que está mais próxima da jaula, tentando mordê-la. Mas Jaiselle não vai deixar isso acontecer. Em um instante, ela empurra a empregada para fora do caminho. A empregada está segura, e parece que tudo está bem graças ao pensamento rápido de Jaiselle. Mas agora Jaiselle é quem está em perigo. O prisioneiro agarra sua perna e crava os dentes nela. Agora ela entende por que ele está trancado. A empregada entra em pânico enquanto Jaiselle sente uma dor intensa. Jaiselle diz à empregada para buscar ajuda, e ela sai correndo, deixando Jaiselle aterrorizada e sofrendo, impressionada com a força do prisioneiro. Essa criatura e a maneira como ele está bebendo seu sangue fazem Jaiselle perceber que ele é um monstro. A dor e a tontura repentina a fazem sentir como se estivesse à beira da morte. Com a pouca energia que lhe resta, ela tenta lutar contra a besta. Ela não tem certeza se sobreviverá até amanhã e sabe que morrer assim seria totalmente injusto, especialmente depois de viver uma vida tão miserável. É como se a besta pudesse ler sua mente, pois ele de repente para de sugar seu sangue. O olhar predatório desaparece e ele parece muito mais calmo. Eles se encaram por alguns segundos e então ele estende a mão, limpa uma lágrima do olho esquerdo dela e pede desculpas. Nesse momento, Jaiselle desmaia. Imagine isso, é de dia, pouco depois de todo o fiasco no porão. Jaiselle está com a perna toda enfaixada e está de pé diante de seu marido Carter, junto com Sofia, a governanta, e a empregada que estava com ela no porão na noite anterior. Sofia está informando sobre o que o médico disse, ela ficará bem, mas terá uma cicatriz. O rosto de Carter é como um livro aberto, claramente furioso com Jaiselle. Ele a repreende na frente das empregadas e depois as manda sair para continuar a bronca. A empregada que acidentalmente levou Jaiselle ao porão está preocupada com ela, mas não pode fazer nada. Carter está fora de si porque Jaiselle ignorou suas regras e agiu por conta própria. Ele diz para ela considerar o ferimento como uma lição por não seguir ordens e quase chega ao ponto de dizer que ela não poderá ter filhos, mas felizmente ela consegue implorar para que ele não faça isso. Talvez o cara não seja um monstro total, afinal. Ele acende seu cachimbo e começa a explicar algumas coisas. Acontece que ele sabia que ela descobriria a criatura no porão eventualmente, mas não pensou que seria tão rápido. É por isso que ele está tão irritado, ele não esperava que a curiosidade dela a levasse a explorar a casa tão cedo. Então, como essa criatura acabou no porão? Bem, essa é uma história e tanto. Aparentemente, era um dos estranhos colecionáveis do pai de Carter. O velho era conhecido por sua paixão por comprar itens bizarros e partes do corpo em leilões. Ele trouxe essa criatura para casa quando Carter tinha apenas 10 anos e a chamou de flor que se alimenta de sangue. Assim que o pai morreu, o irmão mais velho de Carter se livrou da maior parte da coleção macabra, mas não sabia o que fazer com a criatura no porão. Ele tentou de tudo para se livrar dela, balas, fome, você nomeia, mas nada funcionou. No final, o irmão morreu antes do monstro. Jaiselle está intrigada com a história da flor que se alimenta de sangue. Ela tinha certeza de que era uma criança que de alguma forma cresceu rápido demais. Ela pergunta a Carter o que ele planeja fazer com a criatura e ele admite que não tem certeza. Quer fazer alguns experimentos para ver quanto tempo ela pode ficar sem comida e espera que eventualmente descubra como matá-la ou simplesmente vendê-la no mercado negro para algum esquisito que curta esse tipo de coisa. Enquanto ele explica tudo isso, Jaiselle exibe um sorriso travesso no rosto. Ah, sim, ela definitivamente voltará ao porão mais tarde. Jaiselle está ocupada com suas tarefas quando de repente alguém a chama. Surpresa, é a empregada da noite anterior. A empregada começa a pedir desculpas por ter colocado Jaiselle em toda essa confusão e por não poder ajudá-la, mas Jaiselle nem está ouvindo o pedido de desculpas. Em vez disso, ela solta uma bomba, ela estava procurando pela empregada. A empregada interpreta mal a situação e pensa que Jaiselle está prestes a puni-la. Ela abaixa a cabeça, pede desculpas e se prepara para qualquer punição que sua patroa possa dar. No entanto, Jaiselle a surpreende com um plot twist, ela não está querendo punir a empregada, mas precisa de algo completamente diferente. Jaiselle diz à empregada que quer as chaves do porão. Por quê? Para manter controle sobre a criatura que está lá embaixo, até novo aviso. A mandíbula da empregada praticamente toca o chão, ela definitivamente não esperava por isso. Mesmo assim, a empregada não está disposta a colaborar. Ela não está comprando a história que Jaiselle está vendendo e quer saber se o mestre Carter realmente aprova que Jaiselle assuma o controle da criatura do porão. Jaiselle percebe que sua primeira tentativa foi um total fracasso, então muda de estratégia e tenta subornar a empregada pelas chaves. A empregada começa a entrar em pânico, dizendo à sua patroa que, se algo acontecer novamente, ela estará em sérios apuros por deixar Jaiselle descer lá. Jaiselle não está ouvindo a razão, ela insiste que será o segredo delas e que pagará o suficiente para ajudar a empregada, mesmo que ela seja demitida. Neste ponto, a empregada está confusa sobre por que sua patroa está tão obcecada com tudo isso. Ela pede desculpas, mas mantém sua posição, deixando Jaiselle desapontada. Mas espere, mais um plot twist, a empregada se oferece para levar Jaiselle ao porão pessoalmente, já que não pode entregar a chave. Lá embaixo, a criatura está sentada na beira de sua jaula, parecendo assustada. A empregada está chocada ao ver que a criatura cresceu tanto desde a última noite, quando ainda parecia uma criança. Jaiselle não acredita que a empregada não tenha notado o crescimento, mas a empregada se defende dizendo que estava muito assustada para prestar atenção. Ela tinha corrido para chamar a senhorita Sofia para ajudar a libertar Jaiselle. Acontece que a casa não tem servos homens, exceto o cocheiro, então Sofia acaba fazendo todo o trabalho pesado. Jaiselle pergunta se a criatura tem o hábito de morder pessoas e, embora a empregada seja nova, ela nunca viu nada parecido com o que aconteceu na noite anterior. Mas ouviu dizer que a criatura quase matou alguém mordendo seu pescoço. Jaiselle imagina que Sofia deve ter dito à empregada para manter distância da criatura. A empregada então compartilha sua teoria de que o monstro só ataca humanos para testá-los. Para testar isso, Jaiselle pede à empregada para trazer comida para a criatura. A empregada entra em pânico novamente com a ideia de deixar Jaiselle sozinha com a criatura, mas Jaiselle promete não fazer nada enquanto ela estiver fora. A empregada volta com um pedaço de pão para o experimento. Ela implora a Jaiselle para não se aproximar muito enquanto tenta fazer a criatura pegar o pão. Ela fica decepcionada quando a criatura não se move, nem mesmo para atacá-la, apesar de estar ao alcance. Isso a faz pensar que a criatura não está com fome. A criatura levanta a cabeça por um segundo, surpreendendo-a, mas logo depois enterra o rosto entre os joelhos, como se estivesse tímida ou assustada. A curiosidade da empregada toma conta e ela pergunta à sua patroa por que está tão interessada na criatura. Jaiselle admite que é um ato de rebeldia, porque ela não quer ser uma esposa obediente. Essa revelação profunda faz a empregada se sentir confortável o suficiente para cruzar uma linha e perguntar se o mestre Carter frequentemente fica violento com Jaiselle. A expressão no rosto de Jaiselle diz à empregada que ela ultrapassou os limites e deve esfriar os ânimos com as perguntas. Jaiselle parece começar a se afeiçoar à empregada e até lembra de perguntar seu nome. A empregada responde feliz que se chama Brenna, mas prefere ser chamada de N uma pergunta leva a outra, e descobrimos que N tem apenas 19 anos, mais ou menos a mesma idade que Jaiselle tinha quando se casou. Jaiselle avisa N para ter cuidado, porque é após o casamento que um homem mostra suas verdadeiras cores. Fica claro, pelo conselho de Jaiselle, que ela está lidando com um homem que é mesquinho ou gosta de bebida e mulheres. Ela também sugere que N descubra o que o irrita. As palavras de Jaiselle tocam N, que agora entende pelo que sua patroa está passando e porque ela não quer ser uma esposa obediente. Com compaixão, N comete um erro que pode se arrepender depois. Ela mostra a Jaiselle a chave das portas do porão e diz onde a guarda. Ela insinua que, quando está trabalhando ou dormindo, pode não perceber se alguém pegar as chaves. Ela até descreve onde fica seu quarto e menciona que, se as chaves desaparecerem, não poderá contar a ninguém, pois isso a colocaria em muitos problemas. Basicamente, ela está encorajando Jaiselle a pegar as chaves quando ela não estiver olhando. Seu sorriso fraco mostra que ela sente pela patroa, que definitivamente captou a dica e provavelmente fará exatamente o que N sugeriu. Mais tarde naquele dia, Sofia vem até Jaiselle com algumas novidades. Primeiro, há um convite para a festa do Conde Williams, mas Jaiselle não está muito interessada. Depois, há uma resposta da duquesa Tereze à carta de Jaiselle. É uma carta típica, com Tereze pedindo desculpas pelo ferimento na perna de Jaiselle, que ela pensa ter sido causado por um cachorro, graças à história inventada por Carter. Tereze também pede desculpas por enviar uma carta enquanto Jaiselle estava de luto, mas ela queria muito conhecê-la. Na carta, Tereze expressa a esperança de que Jaiselle se acomode confortavelmente no bairro de Rosirio e menciona que adoraria conversar com ela pessoalmente em breve, especialmente porque ninguém parece saber como Jaiselle é. Avançando para depois da noite íntima de Jaiselle com seu marido, ela sai furtivamente para verificar a criatura do porão. Ela tenta conversar com a criatura, se apresentando e perguntando seu nome, mas não obtém resposta. Jaiselle se irrita e exige que a criatura fale com ela, pois sabe que ela pode falar. Silêncio total. Ela percebe que não vai obter resposta, mas continua falando mesmo assim. Informa a criatura que a visitará até novo aviso. Jaiselle diz que permitirá que a criatura beba seu sangue de vez em quando para saciar sua fome, mas não pode fazer isso todos os dias ou morrerá. Ela pensa em uma vez por semana, mas pede que seja mais gentil do que da última vez, porque doeu muito. Este tópico parece chamar a atenção da criatura. Jaiselle percebe e mostra a cicatriz em sua perna causada pela mordida. Isso realmente chama a atenção da criatura, que parece preocupada ao ver o dano que causou e rasteja em sua direção. Jaiselle interpreta isso como um bom sinal, pensando que a criatura está interessada no sangue ao redor de sua lesão. Ela lembra o quanto doeu quando foi mordida pela primeira vez e como seria doloroso se a criatura mordesse sua perna novamente. Isso a faz querer puxar a perna, mas então ela se lembra de que a criatura pediu desculpas antes de ela desmaiar, então decide dar uma chance. A criatura começa a lamber sua perna, o que confunde Jaiselle porque ela não sabe o que a criatura está tentando fazer. Ao puxar a perna para trás, ela acidentalmente cai no chão, o que também confunde a criatura. As coisas tomam um rumo estranho rapidamente, enquanto a criatura continua lambendo o corte, e Jaiselle, agora sentada no chão, se sente extremamente desconfortável. A cena muda para um baile elegante, completo com música e várias pessoas ricas. Sim, Jaiselle e Carter decidiram aparecer na festa da Condessa Williams. A senhora velha e rechonchuda fica radiante ao ver Jaiselle toda arrumada, parecendo um milhão de dólares, e agradece muito ao casal por ter vindo, especialmente após o acidente que matou os irmãos de Carter, que foram enterrados há poucos dias. Carter agradece pelo convite e sugere que encerrem a conversa para que Jaiselle possa socializar e conhecer algumas pessoas, já que ela não tem amigos ou família na região. A Condessa Williams concorda, pensando que Carter é o marido mais doce e atencioso do mundo. Enquanto isso, Jaiselle não está nada feliz com a sugestão, mas permanece calada. Tanto Jaiselle quanto Carter sabem que ele não é exatamente do tipo carinhoso. Agora, é destino, sorte ou apenas obsessão da Duquesa Tereze? Jaiselle tinha esquivado do convite da Duquesa Tereze, mas agora um servo no baile da Condessa Williams avisa a Condessa que a Duquesa Tereze chegou. Jaiselle percebe que a notícia da chegada da Duquesa se espalha rapidamente e as pessoas começam a apontar para ela enquanto faz sua entrada. As pessoas realmente têm algo contra ela, considerando a recepção que está recebendo. Ela sabe como roubar os holofotes, com certeza. Com todos os comentários sobre a Duquesa Tereze sendo espalhados, a Condessa Williams vai recebê-la, mesmo sem gostar, porque no momento a Duquesa é uma convidada. Pelo que se percebe na conversa, a Duquesa Tereze e a Condessa Williams não se viam há um tempo, mas isso não impede a Duquesa de fazer uma crítica velada à festa da Condessa, dizendo apreciar o esforço que a pobre senhora coloca em seus bailes. A Condessa aceita a provocação como uma piada e ri. Não demora muito para a Duquesa Tereze revelar porque realmente está ali. Ela pergunta se Gisele está na festa e menciona que está preocupada com seu ferimento. A Condessa, que não tem ideia dos reais motivos da Duquesa, rapidamente a aponta na direção de Gisele, principalmente para se livrar da Duquesa. Gisele e a Duquesa trocam olhares, e Gisele não pode deixar de notar como a Duquesa é alta e deslumbrante. Mas por que ela está tão interessada em Gisele? O sorriso da Duquesa sugere que elas vão conversar em breve. À medida que o baile continua, Carter abandona Gisele para socializar com outras pessoas. Sozinha, três mulheres que estavam fofocando sobre a Duquesa Tereze mais cedo se aproximam, querendo conversar. Gisele decide ouvir o que elas têm a dizer. Uma das mulheres a aconselha a se afastar da Duquesa, mas Gisele não é do tipo que segue ordem cegamente e pergunta por que elas querem que ela evite a Duquesa. A sósia de Cinderela revela tudo, há cinco anos, o Duque morreu em um acidente suspeito e todos acham que a Duquesa o matou. Ela nunca tentou esclarecer a situação e pareceu não derramar uma única lágrima pela morte do marido. Estranho, não? Mas espere, tem mais. As mulheres continuam fofocando, embora Gisele não esteja muito interessada. Dizem que a Duquesa é conhecida por ser rude e desajeitada em situações sociais, e todas concordam que ela é difícil de conviver. Falando no diabo, a Duquesa aparece do nada, assustando as fofoqueiras. Ela pergunta, sobre o que estão falando, Gisele? Com a maior calma do mundo, Gisele apenas faz uma reverência respeitosa quando a Duquesa a cumprimenta e pergunta sobre sua perna. Gisele agradece pela preocupação e a Duquesa a convida para sua casa, já que as cartas não deram certo. Gisele garante que irá visitá-la, o que deixa a Duquesa feliz. Ela vai embora e as garotas continuam a fofocar. Elas acham que falharam em salvar Gisele das garras da Duquesa e sentem pena dela, já que parece que a Duquesa gostou dela. Mas elas não desistem tão facilmente e sugerem que Gisele invente uma desculpa para evitar a Duquesa, dizendo que alguém sem marido ou filhos para passar o título nobre não vale a pena. Apesar de todos esses avisos, o sorriso no rosto de Gisele indica que ela vai fazer exatamente o contrário. Após conhecer tanto Sam Williams quanto a Duquesa em um único dia, ainda há mais uma pessoa que Gisele precisa ver antes de encerrar a noite. Ela desce ao porão para visitar a criatura novamente, desta vez armada com biscoitos e uma lição de como comê-los. A timidez da criatura desaparece assim que Gisele dá a primeira mordida e ela devora o resto. Gisele fica feliz em vê-la desfrutar das guloseimas e chega um pouco perto demais, até acariciando sua cabeça. Neste ponto, a criatura parece mais um ele, então vamos com isso. Ele fica surpreso com a tranquilidade de Gisele perto dele e pergunta se ela não tem medo dele. Ela nota sua voz suave e diz que não tem medo porque acredita que, no fundo, ele é uma boa pessoa. No dia seguinte, enquanto está limpando os corrimões da escada, recebe uma visita de sua patroa, mas não parece confortável com a presença dela. Ela questiona porque veio vê-la e Gisele pergunta se tem roupas masculinas para dar a ela, deixando claro que não quer mais fazer parte disso. Em diz que já é cúmplice, o que a deixa desconfortável, mas, felizmente, é salva dessa situação terrível por Sofia, que pergunta o que Gisele está fazendo naquela parte da casa. Sofia a salva novamente, sem saber disso, acompanhada por um homem velho chamado Dr. Zimple Chapin, e pede que Gisele os acompanhe até o andar de cima. Gisele se pergunta se o homem está ali para examinar sua perna e por que é um médico diferente do último. Ela os acompanha para ouvir o que o velho tem a dizer. Após um tempo, ele começa a fazer perguntas pessoais. Pergunta se algum dos pais de Gisele, especialmente a mãe, teve alguma doença, se ela tem uma mente saudável e se dorme o suficiente. Gisele responde tranquilamente até que o médico ultrapassa um limite, ele pergunta se ela menstrua regularmente. Isso a irrita. Ela ainda responde, mas fica se perguntando por que esse médico está fazendo essas perguntas. Agora, vamos voltar a um flashback de um leilão. Há um último item em disputa e o leiloeiro parece muito animado com ele, a criatura, muito antes de acabar no porão de cárter. O leiloeiro retira a cobertura, revelando-o como o imortal que bebe sangue, mas a multidão não se impressiona. Tudo o que vêem é um garoto nu com um rosto bonito, e não poderiam se importar menos, até que o leiloeiro pega uma arma e faz uma demonstração de por que essa criatura é o grande final. O som do tiro acorda a criatura em sua jaula. Ela está assustada e confusa, mas provavelmente aliviada por ser apenas uma lembrança ruim. Depois de se acalmar, percebe um raio de luz entrando na prisão. Tenta tocar a luz, curiosa para ver o que acontece, mas leva uma pecada dolorosa que a faz correr de volta para o canto. Corta para Gisele, que está furiosa. Ela dá um tapa em Sofia por trazer um médico para verificar sua fertilidade. Gisele acha que Sofia chamou o médico para humilhá-la, mas então Sofia solta uma bomba, foi tudo ideia de cárter. Na hora, o homem do momento entra enquanto as criadas ajustam suas roupas. Ele quer saber qual é a confusão. Gisele não se contém, dizendo-lhe como foi nojento enviar um médico para verificar se ela é infértil. Com sua raiva à flor da pele, isso está prestes a se transformar em uma grande briga, alguém pode até se machucar. Carter age todo pomposo, avisando Gisele para medir suas palavras e respeitá-lo para que ela possa ser uma mulher nobre e adequada. Mas Gisele não recua. Ela responde dizendo que ele só receberá respeito se também der respeito a ela. Sua audácia o choca, já que ela geralmente aceita seus insultos sem protestar. Então Gisele atinge um ponto sensível, chamando Carter de covarde que não merece respeito porque é muito medroso para descer ao porão. A raiva de Carter explode e ele dá um tapa em Gisele para calá-la. Ela cai no chão, ainda fervendo de raiva, e quebra um vaso para liberar a tensão. Carter, ainda agindo orgulhoso, pergunta por que ela está quebrando coisas sem motivo. Somente após a discussão atingir seu ápice, Carter lembra que as criadas testemunharam tudo. Todas, exceto Sofia, estão sussurrando sobre o que acabaram de ver. Ele sai de cena, deixando sua esposa no chão. No fundo, provavelmente se sente bastante insultado. Mais tarde naquela noite, a criatura se senta como se estivesse esperando alguém. Ele sente o cheiro de Gisele misturado com um pouco de sangue. Quando ela finalmente chega à sua prisão, ele percebe o hematoma em sua bochecha e pergunta se ela está bem. Gisele fica chocada por ele conseguir ver o hematoma, não esperava que fosse visível no escuro. A criatura continua curiosa sobre o que aconteceu e se ela está ferida, então ela satisfaz sua curiosidade contando que o hematoma foi causado por seu marido. Embora Gisele tente esconder sua dor com um sorriso falso, a criatura consegue ver através disso. Ele se lembra da conversa que Gisele teve com a criada no segundo dia em que desceu ao porão, sobre se Carter era violento com ela, bem como seu conselho para a criada sobre escolher um homem com cuidado. Ele lembra que essa não foi a primeira vez que o marido dela a agrediu, mas ela está mais interessada no fato de ele lembrar seu nome. Ela diz que não veio para discutir seus problemas conjugais, mas para cumprir a promessa que fez a ele de deixá-lo beber seu sangue. Ela trouxe uma faca para que ele não precisasse mordê-la, pois as marcas de mordida seriam óbvias. Gisele tenta cortar o pulso para que ele possa sugar seu sangue, mas descobre que é muito mais assustador na prática do que na teoria. A criatura impede de se cortar, sugerindo uma ideia melhor, ele faz um pequeno corte no hematoma e se alimenta dele. Gisele permite isso por um tempo, mas o interrompe quando começa a se sentir estranha, deixando a criatura se perguntar por que aquilo parecia estranho. Mesmo assim, ele pede desculpas por fazê-la se sentir desconfortável. Gisele afirma que não se sentiu desconfortável e entende que ele estava tentando animá-la, não seduzi-la, embora internamente ela se repreenda por ter ficado excitada. Enquanto ela acaricia a cabeça dele, ele se pergunta o que ela quis dizer com seduzir, e só de pensar nisso, ele fica corado. O dia para Gisele remover seus pontos finalmente chega e o médico rechonchudo é escoltado por ninguém menos que Sofia. Gisele conta ao médico como os pontos foram incômodos. Do ponto de vista do médico, a ferida certamente deixaria uma cicatriz por ser tão profunda. Ele também dá algumas dicas sobre como cuidar da área lesionada enquanto a desenvencilha, apenas para pausar e olhar surpreso para a área afetada, atraindo a atenção de todos para a lesão. O médico pergunta a Gisele se ela tem consultado um médico talentoso, pois a ferida em sua perna e as cicatrizes desapareceram, como se nunca tivessem existido. Ela lembra o médico de suas declarações anteriores sobre a profundidade da ferida, mas o velho homem ainda confirma que foi isso que disse, o que torna o ocorrido ainda mais intrigante para ele. Sua única explicação lógica é que ela é jovem, o que deve ser a razão pela qual se curou tão rapidamente, embora ele ainda a ache estranho. Tudo o que ele pode fazer é remover os pontos. Gisele fica em choque com o desaparecimento da cicatriz em sua perna, mas suspeita saber o que pode ter causado sua rápida recuperação. Ela vai até um espelho para confirmar mais uma coisa antes de tirar suas conclusões. Observa seu rosto no espelho e descobre que o hematoma em sua bochecha também desapareceu. Ela conecta ambas as lesões e deduz. A única coisa que ambos os ferimentos têm em comum é que a criatura no porão os lambeu, então sabemos para onde ela está indo, não é? No porão, Gisele continua chamando nomes aleatórios enquanto a criatura observa. Ele fica confuso com o que ela está fazendo e, eventualmente, pergunta o que ela pretende. Ela diz que está tentando escolher um nome para ele e continua com a chamada de nomes, mas não consegue encontrar o nome certo, um que seja fofo o suficiente para combinar com a natureza de seu pelo. Não demora muito para a criatura perceber que há algo diferente nela, suas roupas. Ao falar sobre isso, ela se lembra de que ele nunca a viu vestindo outra coisa além de suas roupas de dormir, porque ela geralmente vinha vê-lo depois que Carter ia para a cama. Gisele senta-se confortavelmente perto da gaiola, confiante de que a criatura não a machucará, e parece que ele não o faria. Ela desvia a atenção de tentar escolher um nome para ele por um momento para discutir como ele tem a capacidade de curar feridas lambendo-as. Ela até brinca sobre a possibilidade de ele lamber suas próprias feridas para curá-las, como fazem os gatos, mas ele argumenta que nunca fez isso. A seriedade com que ele responde faz com que ela ria, até que ele estende a mão para fora da gaiola e coloca a palma da mão em sua bochecha por um minuto ou dois antes de recuar timidamente. Seu gesto desajeitado leva a um silêncio constrangedor, que ele quebra ao revelar seu nome, aquele que seu irmão o chamava quando era mais jovem. Ele compartilha com ela a esperança de que ela o chame pelo nome. Sentindo-se culpada ao ouvir que ele tinha um nome e uma história que ela não tinha considerado, ela sai correndo, deixando-o apenas adivinhar o motivo de sua partida tão apressada e inesperada. Ao sair do porão, o drama continua quando Jazely esbarra na empregada-chefe Sofia, que pergunta o que ela está fazendo naquela área da casa. Jazely responde rapidamente, alegando que não havia um motivo importante para estar ali, mas isso não engana a desconfiada Sofia nem um pouco. Para tirar suas dúvidas, Sofia verifica a porta que leva ao porão e descobre que está destrancada. O que ela fará sobre isso? Ainda não podemos ter certeza. Voltando a Jazely, que corre para seu quarto, tira seu vestido caro de baile e se joga na cama, cheia de culpa por não ter considerado os sentimentos da criatura no porão, cujo nome é Isaac. Ela se culpa por não ter pensado que ele poderia ter uma família ou um nome. Agora, ela vê a possibilidade de ele ser humano, mas o tratou como um monstro, assim como todos os outros. Tudo o que ela consegue pensar agora é como Isaac pode vê-la como resultado de sua tentativa de escolher um nome para ele. Talvez ele a veja como arrogante ou como alguém que se sente superior a ele, e isso não é o que ela quer. Como esperado, Carter ainda faz suas caminhadas pelo Distrito da Luz Vermelha para uma ou duas paradas rápidas. Ele está andando com o acompanhante quando uma mulher se aproxima deles, claramente se jogando em Carter. O acompanhante de Carter reconhece o quão popular Carter é com. As damas questionam o homem sobre sua idade para passar tempo com a mulher. A resposta dela deixa o senhor feliz, pois ela não se importa com a idade, mas com o dinheiro. Carter percebe uma mulher no canto com uma aura estranha e pergunta à dama que os abordou sobre ela. A resposta dela deveria fazer com que ele não quisesse lidar com a mulher no canto chamada Roxy, mas Carter ignora o conselho. Parece que ela será muito importante mais tarde. Em um evento social após o outro, Jaiselle está cansada de fingir interesse nessas reuniões e conversas sem sentido. No caminho de casa em uma carruagem, ela lembra da duquesa para comer e como ela parecia convidá-la em breve, mas não ouviu mais nada dela desde então. Sua mente não se demora na duquesa para comer, lembrando-se da conversa sobre a atmosfera indicando que o inverno está chegando. De volta em frente ao espelho após o evento, Jaiselle recebe um embrulho com roupas que pertenciam a seu pai para atender ao pedido de roupas masculinas que ela fez. Ela sente que precisa retribuir dando brincos à sua ajudante como agradecimento por sua ajuda, mas está preocupada com a forma como a patroa soa ao agradecê-la, parecendo não estar bem. Jaiselle responde com um sorriso fraco, mas está ocupada em seus pensamentos. Ela não desceu ao porão em semanas porque finalmente compreendeu o que sentia por Isaac, um sentimento que a envergonha e a faz evitá-lo. Enquanto todos acima do nível do porão seguem suas vidas, Isaac, em sua cela, fica sedento de sangue, perguntando-se por que Jaiselle não o visitou. Ele não sabe se ela o esqueceu ou não, mas decide que é melhor ela não vê-lo neste estado, temendo machucá-la como fez da última vez. A fome o consome, mas ele suporta ficar na cela, até que não aguenta mais e quebra o cadeado como se fosse um palito. É noite em Rose Hill e Jaiselle termina de se preparar para dormir, juntando-se a Carter na cama. Ele parece dormir, mas não está e comenta sobre como ela está dormindo melhor ultimamente. Ela não entende e ele explica que notou que ela dorme mais suavemente agora, diferente dos tempos iniciais em Rose Hill. Sua descoberta a surpreende. Ela fica tensa ao perceber que ele pode ter notado e estar ciente de suas visitas ao porão o tempo todo. Mantendo a calma, ela continua a conversa, mencionando sua ausência recente em casa e perguntando se o trabalho tem sido ocupado. Ele afirma que sim, encerrando a breve e formal conversa. Jaiselle então tenta dormir, decidida a não mais visitar o porão, então tanto faz se ele está desconfiado ou não. Conclui que será estranho continuar vendo Isaac, pois ele pode não ser humano, e ela tem um marido. No entanto, ela se sente estranha por ter sentimentos por Isaac. Para sufocar esses sentimentos, ela decide se afastar dele, mas eles persistem até em seus sonhos. Jaiselle adormece profundamente em seu sonho quando Isaac finalmente a encontra. Ele fica pendurado na moldura da janela, cuidadosamente observando o quarto antes de entrar. Ao ver que está tudo seguro, ele se aproxima dela, admirando como ela fica bonita dormindo. Porém, ao notar seu marido, seu ódio por ele desperta seu instinto assassino. Ele considera matar Carter, mas antes que possa agir, Jaiselle acorda assustada ao vê-lo em seu quarto. Quase acorda Carter ao exclamar, tentando levá-lo para fora do quarto para conversarem melhor. No entanto, Isaac tem uma ideia melhor, eles pulam pela janela juntos para escapar mais rapidamente. Jaiselle fica aliviada por não se machucar após a queda livre daquela altura, e então sua mente se volta para Isaac, que a amorteceu na queda. Ela pergunta como ele está se sentindo após tal salto, antes de questionar sua sanidade por ter feito isso. Ela não consegue repreendê-lo mais ao ver lágrimas em seu rosto. Curiosa para saber o motivo de seu choro, ela fica perplexa quando ele se aproxima dela, deixando-a no chão, se perguntando o que ele está insinuando. Ela tenta resistir, mas para quando uma única lágrima cai de seus olhos sobre sua bochecha, seguida por outra. Antes que ela possa reagir, ele murmura um cinto sua falta que a pega de surpresa. Movida por suas palavras, ela não se detém, selando com um beijo. Mais tarde, ela se repreende por ceder ao beijo que a faz sentir que perdeu a cabeça, talvez influenciada pelo estranho sonho que teve com ele. No entanto, ela reconhece que foi tocada por suas lágrimas. O beijo se transforma em algo mais intenso, deixando-lhe uma marca de mordida e roupas rasgadas. No final, Gisele decide que devem levar isso para outro lugar, o que fazem ao entrarem na mansão. Enquanto todos dormem, eles exploram livremente os corredores, de mãos dadas. Confusa se deve ou não interromper antes que as coisas avancem, Gisele decide deixar seguir seu curso, envolvida no clima que foi criado. Sua jornada pela mansão os leva ao banheiro, onde ambos se despiram e entraram na banheira. É engraçado como Isaac se vira ao vê-la nua, e ela percebe Isaac imediatamente percebe e nota o fato de que ele está se sentindo tímido e está deixando o ar desconfortável, embora ele afirme não saber do que ela está falando. Ela diz a ele que suas ações não significam nada, já que ela só veio para tomar um rápido banho após rolar na sujeira, não deixando de mencionar que ele foi quem estragou suas roupas noturnas. Isaac tenta se desculpar pelo estrago em suas roupas, mas em vez de uma desculpa, tudo o que ele faz é se remexer na água. Ela vê essa expressão como excessivamente apologética pelo estrago em suas roupas, ele claramente está arrependido. Enquanto está na banheira, Gisele dedica algum tempo para examinar o corpo, o rosto e a expressão facial de Isaac. Gisele aproveita para examinar Isaac, observando seu corpo, rosto e expressão facial. Todas essas características a fazem querer provocá-lo, mas ela consegue se conter por um momento antes de pedir que ele cure a marca de mordida que ele deixou, assim como curou os outros ferimentos. No momento, muitas perguntas percorrem a mente de Gisele, como ele saiu, se alguém o ajudou, como ele se sente sobretudo. Mas, naquele instante, seu conforto não permite que ela pergunte. Sua mente ainda está processando tudo, então ela opta por ver isso como um sonho, deixando todas as preocupações de lado e mergulhando completamente no momento. Fofo, não é? Esse caso secreto. Enquanto Gisele guarda suas muitas perguntas para si, Isaac não faz o mesmo. Ele revela que sentiu que algo ruim havia acontecido com ela ou que ela tinha perdido todo o interesse nele, o que o assustou. A confissão surpreende Gisele, que não sabe como responder. Então, ele pergunta se ela se lembra do nome dele e, para sua felicidade, ela não o esqueceu. As coisas ficam íntimas entre Gisele e Isaac, sem que ninguém se segure, e a confiança cresce até serem interrompidos por uma criada que ouviu barulhos e veio verificar o banho. Ela fica aliviada ao descobrir que é apenas sua senhora. A criada acredita na história de Gisele sobre ter ido tomar um banho após suar por causa de um pesadelo e pergunta por que sua senhora teve que preparar o banho sozinha, quando poderia simplesmente tê-la chamado para fazer isso por ela. A criada se despede, aconselhando Gisele a ter cuidado para não pegar um resfriado. Gisele fica aliviada por não ter sido pega, mas sugere que eles sejam mais cuidadosos para não se meterem em problemas. Na mesma noite, o caso de Gisele com Isaac começa. Descobrimos que existem outros como Isaac em Rose Hill. Pode ser que Rose Hill esteja cheia de criaturas como ele. Em um quarto de outra mansão, uma mulher tem seu sangue sugado enquanto conversa com outra mulher que está sugando seu sangue. Ela pergunta a uma tal Penny sobre algo que descobriu. Penny, na verdade, é a duquesa T.A.T. conta a mulher cujo sangue está sugando sobre um contratempo que foi resolvido, mas ela deseja saber mais do que está disposta a dizer, garantindo a outra mulher que cuidará de tudo. A duquesa T.A.T. afirma que a pessoa com a informação é do seu tipo, mas essa declaração deixa a outra mulher ciumenta. Mais personagens significam mais drama por vir. Depois dessa noite bizarra mais reconfortante para Gisele e Isaac, ele não consegue tirar os pensamentos da noite anterior da mente. A noite seguinte traz uma revelação chocante para Gisele, fica claro que Carter notou sua mudança de humor e está curioso para saber as boas novas que ele não ouviu. Os pensamentos sobre Isaac nublam tanto sua mente que ela não tem mais interesse no marido, mas encontra prazer em pensar em Isaac. Na mansão da duquesa T.A., ela se despede de sua amante, embora esteja infeliz por ter que partir logo após chegar. Sua amante, Olivia, irrita-se com o tom doce que T.A. usa ao se despedir e ordena que a chame pelo nome, não por querida. Após um beijo compartilhado, T.A. promete voltar antes que a lua crescente fique cheia. O tempo para seu retorno é curto, mas T.A. não se importa. Ela gagueja ao se despedir de Olivia, fazendo seu servo-chefe perguntar se algo está errado por causa de sua aparência tensa. Ela não responde à pergunta, apenas ordena que envie uma mensagem para Gisele vir o mais rápido possível. Pouco depois do banho, Gisele vai ver Isaac e ele consegue sentir sua aproximação a alguns metros de distância, pelo cheiro e os passos dela. Assim que ela entra na sala onde está a cela de Isaac, ele a envolve em um abraço caloroso. Ela o adverte por assustá-la, embora esperasse que ele já estivesse fora da cela antes de sua chegada. Ela se maravilha com sua beleza enquanto ele veste as roupas que ela trouxe, embora não tenha ajustado a camisa corretamente, então ela ajusta os cordões. É adorável como ele se comporta confiante ao redor dela, dizendo que sentiu sua falta. A atitude dele a faz sentir-se envergonhada, tão envergonhada que, enquanto ajusta a camisa. Gisele ajusta os cordões soltos da camisa dele, sem conseguir olhar nos olhos dele. Enquanto faz isso, ela se pergunta como ele saiu da cela. A questão a leva a olhar para a cela, apenas para descobrir o cadeado destruído no chão. É óbvio que ele quebrou o cadeado, então por que ele permaneceu na cela o tempo todo? Ela considera Isaac o jovem mais inocente e bonito que já encontrou, mas ele é chamado de monstro porque é uma criatura misteriosa, incompreensível para humanos comuns e senso comum. Além disso, sua principal fonte de sustento é sangue. Na mansão de Carter, uma criada está guardando alguns objetos antes de ir para a cama e está preocupada com Gisele, pois não sabe a que horas ela vai voltar, dado que saiu tarde para uma reunião com a duquesa Thea. A outra criada assume que Gisele só voltará no dia seguinte, mas não é apenas a hora tardia que preocupa a primeira criada, mas também quem a convidou. Há muitos rumores associados à duquesa Thea, como o fato de ela nunca ter mostrado o rosto em uma reunião durante o dia, o que faz a criada se preocupar ainda mais e esperar que Gisele volte em segurança. Gisele chega à mansão da duquesa Thea e se surpreende com o tamanho do lugar. Ela encontra a duquesa e seus servos na entrada. A duquesa recebe com sorrisos e um pedido de desculpas por pedir para se encontrar tão tarde. Gisele, embora surpresa pela altura da duquesa, consegue mostrar cortesia com uma reverência, garantindo à duquesa que não há problema. Ela está impressionada com a aparência física da duquesa, mas sabe que é rude ficar encarando. Também percebe que os servos da duquesa são muito atraentes. A duquesa Thea propõe que discutam enquanto tomam chá e alguns refrescos, pois presume que Gisele já tenha jantado, uma sugestão que Gisele aceita. No entanto, ela se sente desconfortável e não consegue manter contato visual com a duquesa durante o chá. Talvez seja porque a duquesa não para de encará-la de forma estranha. Por causa desse comportamento, a duquesa pergunta se o chá está de acordo com os padrões de Gisele. Ela diz que não encontra defeito no chá, mas nota como a duquesa tem uma maneira de fazer as pessoas se sentirem desconfortáveis ao seu redor. Gisele decide iniciar uma conversa para se salvar da posição embaraçosa em que se encontra. Começa elogiando o cabelo da duquesa, que está mais curto do que da última vez que se viram. Depois de esgotarem o assunto do cabelo, a duquesa Thea começa a explicar a razão do convite. Ela começa pedindo desculpas por não ter convidado Gisele. Antes, justificando que sua amante chegou sem aviso, o que a colocou em uma situação difícil. A forma como a duquesa menciona sua amante surpreende Gisele, que fica atonita. Gisele percebe que não há nada de errado em a duquesa ter uma amante, já que seu marido está morto, e a conversa se desloca para o tema da amante da duquesa. Ela se surpreende quando a duquesa diz que Gisele é do seu tipo, mas ignora o comentário e comenta sobre a beleza da mansão e o clima, esperando que não tenha ouvido direito. Ela corta a conversa e pede para discutirem o verdadeiro motivo do convite, um pedido que a duquesa acha fofo. A duquesa esconde suas intenções por um pouco mais de tempo, sugerindo que não precisa haver nenhum motivo para querer encontrar Gisele, apenas deseja ser amiga dela. Gisele não acredita na mentira, mas decide seguir o jogo. Como estão criando uma amizade, ela decide mencionar alguns rumores que ouviu sobre a duquesa. Fala sobre os rumores de que a duquesa teve envolvimento na morte do duque, e por isso as pessoas se recusam a ser amigas dela. Ela alega que é diferente e que seria amiga da duquesa sob a condição de que fossem completamente honestas uma com a outra. A duquesa aceita a sugestão com um sorriso e braços abertos, e conta os detalhes sobre a morte do duque. Gisele não acredita na história de que o duque teve um ataque cardíaco enquanto se esforçava na cama. Agora é a vez de Gisele compartilhar os rumores que ouviu. A duquesa revela o verdadeiro motivo para convidar Gisele, o estranho ser no porão de Carter, que não é um membro da família nem um empregado, mas um monstro que se alimenta de humanos. A expressão facial de Gisele ao ouvir sobre Isaac é impagável. A duquesa lembra que é impossível silenciar os empregados o tempo todo e, pela maneira como a anterior senhora Natan, esposa do falecido irmão de seu marido, estava agitada, ela deduziu que havia alguma verdade nos rumores sobre o ser no porão. Gisele fica assustada por Isaac, e a duquesa até se deleita com a expressão chocada de Gisele, mas não pode continuar a conversa porque um de seus servos entra na sala com notícias de que algo está errado com Olivia, a amante da duquesa. Ambas ficam em choque, Gisele por ter a saber sobre Isaac, e ter-a por sua amante estar em apuros. Ela pede que Gisele a desculpe e saia apressadamente. A mente de Gisele volta à conversa com Isaac sobre como ele parecia uma criança na primeira vez que o viu, mas cresceu depois de se alimentar do sangue dela. Ele contou que só parecia uma criança quando ficava sem sangue por anos ou caía, sentindo que seu corpo estava se despedaçando. Naquela época, ele não podia se controlar e acabava machucando alguém. Por isso, ele ficava na cela, para que alguém o impedisse de machucar os outros. Gisele decide ir à duquesa Thea e negar os rumores para manter Isaac seguro. Gisele segue a duquesa Thea e encontra uma cena estranha, a duquesa estava sendo sugada por uma criatura de cabelos escuros como Isaac e olhos âmbar semelhantes, que agora avança sobre Gisele e quase a alcança. Ela é salva por um homem loiro de olhos azuis que acaba de entrar na sala e impede o ataque. Para salvar Gisele, o herói loiro serve como escudo, deixando Olivia se alimentar dele. Assim, conseguem imobilizá-la e colocá-la para dormir com a ajuda dos servos que espiavam de outro quarto. Gisele instrui os captores de Olivia a levá-la embora enquanto o herói loiro, chamado San Léo por um servo, verifica a marca de mordida. Durante todo o incidente, Gisele permaneceu em silêncio, até que Léo se lembrou de por que foi mordido e descarregou sua raiva nela. Ele grita por ela ter ficado parada enquanto Olivia a atacava e questiona sua sanidade. Gisele tenta argumentar, mas a visão do braço ensanguentado de Léo a silencia. A duquesa Thea defende, informando Léo que foi ela quem a convidou. A raiva de Léo intensifica ao descobrir que ela é uma forasteira e se opõe à decisão de Thea de mandá-la para casa. Ele acredita que não poderiam deixá-la ir, independentemente de seu título, precisavam silenciá-la. Ele está certo de que eles não seriam amigos, nem ele nem Gisele. De volta à mansão, Isaac fica surpreso ao não encontrar Gisele em seu quarto. Suspeita que ela possa ter tentado encontrá-lo e se desencontraram. Ele está prestes a sair em paz, mas sua mente volta a Carter, que está dormindo profundamente, inconsciente do perigo em que se encontra. Por um breve momento, Isaac imagina matar Carter, que está em suas mãos, mas um flashback de sua infância o impede. Ele também sente que Gisele pode desprezá-lo se ele não demonstrar autocontrole e matar Carter, então ele sai silenciosamente, lembrando que, se Gisele pedisse para ele matar Carter, não seria errado. A carruagem de Gisele percorre a floresta enquanto ela lembra de sua conversa com Léo algumas horas antes, na mansão Toite. Léo conseguiu descobrir quase tudo sobre ela e leu suas descobertas para ela. Ele deixou suas descobertas na mesa e ameaçou, dizendo que poderia descobrir mais coisas sobre ela, como suas fraquezas e as de quem está ao seu redor, se quisesse. Gisele, sendo uma mulher inteligente, conseguiu apontar e deixar claro para ele que ele não encontrou nada útil sobre ela, já que ele estava ameaçando-a apenas com a possibilidade de descobrir coisas. A teimosia dela o irritou, mas ela prometeu não contar a ninguém nada sobre o que eles estavam tentando esconder. Desconhecido para eles, o que desejam esconder é semelhante à criatura que ela deseja manter oculta. As palavras da duquesa Toite antes do incidente com Léo ecoam em sua mente. Ela suspeitava que a duquesa estava procurando por Isaac por causa de algo relacionado à criança que se parece com ele. Ela se pergunta se eles são da mesma espécie e se ela cresce sempre que bebe sangue, assim como Isaac. Ela se lembra de Isaac e de como ele parecia com lágrimas nos olhos, a lembrança faz apertar firmemente seu vestido. Ela sabe que Isaac poderia ir embora quando quisesse, mas ele ficou, e um dia, do nada, apareceu e disse que sentia falta dela, como se ela fosse alguém especial para ele. Isso a faz se perguntar como ela se tornou especial para ele. Ela se questiona se é porque mostrou bondade a ele. No entanto, agora que sabe que existem outros como Isaac, não tem certeza do que aconteceria se alguém ainda mais próximo dele aparecesse. Esse pensamento faz com que lágrimas se acumulem em seus olhos, pois ela sente que deixou o comportamento dele afetá-la. De repente, há uma batida na janela da carruagem, interrompendo seus pensamentos. Ela se assusta ao ver presas pela janela, mas percebe que é apenas Isaac, que entra antes que o cocheiro possa notar. Ela pergunta como ele conseguiu encontrá-la, embora ele já tivesse feito esse tipo de coisa antes. Ela não entende como ele conseguiu encontrá-la estando tão longe da casa. Ele confessa que, não a encontrando em nenhum lugar perto da casa, decidiu sair e procurá-la. Ela não consegue se controlar e suas emoções transbordam ao ouvir que ele saiu para procurá-la. Ela, para beijá-lo recentemente, ela começou a entender como era ser especial para outra pessoa. Ela sabia que, se o relacionamento com Isaac chegasse ao fim, ficaria ainda mais miserável do que antes. Por isso, ela esperava aproveitar um pouco mais. Jelly caminhava pela estrada da memória, voltando à infância. Naquela época, ela não percebia, mas agora via que era uma criança infeliz. Seus pais não demonstravam tanto amor quanto ela precisava. A mãe era pouco afetuosa, e o pai, um homem rígido, até impedia às empregadas de passarem tempo com ela. Em certo momento, Jelly se perguntou por que eles a haviam tido. Por causa deles, ela cresceu carente de afeto. Aos 14 anos, passou a frequentar o máximo de eventos sociais possível e se tornou uma jovem ingênua, facilmente seduzida pelas palavras doces dos homens. Apesar das tristezas, esses momentos eram os mais felizes de sua vida. Ela era jovem, bonita e se sentia amada. Carter, o homem com quem seus pais a haviam prometido em casamento, também sabia jogar suas cartas. No início, ele parecia um cavaleiro bem apessoado e educado, apesar da diferença de idade. Ele a fez acreditar que poderiam construir uma nova vida juntos após o casamento. No entanto, esse sonho não se concretizou. Assim que se casaram, o verdadeiro Carter emergiu, controlador, opressor, inculto e repugnante. Hoje, o tempo com Isaac é uma breve fuga das dores de sua triste vida. Eles se entregam a atos íntimos até que a mansão de Carter esteja próxima. Sem lugar para se esconder na carruagem, ele decide descer enquanto ela ainda está em movimento, mas antes... Ele sai. Diz a ela que é bonita e depois desaparece na noite. Na mansão, Sofia desce ao porão, totalmente preparada para investigar. Não fica surpresa ao encontrar a porta que leva a cela da criatura aberta, mas o que a surpreende é ver a gaiola vazia de Isaac e o cadeado quebrado no chão. Isso não é bom. Gisele finalmente chega à mansão e avista Sofia esgueirando-se na escuridão, mas não tem certeza para onde ela está indo. Embora possamos saber quem ela está procurando a essa hora da noite, os próximos eventos são bastante tristes. Sofia confronta Gisele sobre a criatura desaparecida no porão e leva uma lanterna na cabeça após ser informada sobre o sumiço. Sofia suspeita que Gisele a libertou e a questiona sobre sua crença, mas Gisele ainda se agarra à sua inocência, embora Sofia não acredite nela. Sofia a demite e ordena que ela deixe a propriedade imediatamente, exigindo também as chaves do porão, que Gisele alega não ter mais consigo. Com as mãos cobertas de sangue e do ferimento da lanterna, Gisele mantém em silêncio o envolvimento de Gisele em tudo isso, absorvendo a raiva de Sofia sozinha. Enquanto isso, em outra noite, Carter está no Distrito da Luz Vermelha, alheio a tudo. Ao perceber que a criatura não está mais em sua posse, ele encontra satisfação em Roxy, uma das garotas de lá. Ele estava procurando por uma dama que se parecesse com sua esposa, mas descobriu que havia julgado Roxy erroneamente e que ela não se parecia com sua esposa. Ela ri disso, lembrando-o das palavras que ele usava para descrever sua esposa enquanto conversavam. Ele revela a Roxy que os olhos e o cabelo dela são semelhantes aos de sua esposa, o que o levou a procurar seus serviços inicialmente, uma confissão que Roxy acha fofa e o provoca por agir como um marido amoroso em um lugar como aquele. Ela também menciona que ele tem passado mais tempo com ela diariamente, o que significa que seu casamento não tem sido muito feliz ultimamente, e ele concorda com Roxy, acreditando que as coisas poderiam melhorar se tivessem um filho. Há algo estranho no perfume que ela usa, porque quando Carter se oferece para trocá-lo, ela recusa, sugerindo que ele compre outra coisa para ela se quiser lhe dar um presente, pois aquele perfume é seu favorito. Roxy encerra o assunto do perfume e expressa sua opinião sobre a ansiedade de Carter em ter um filho, motivada pela perda de seus irmãos e sobrinhos no acidente, deixando a família sem herdeiro, e ele concorda com ela. Após todo o drama que Gisele tem vivido, ela se encontra com algumas outras mulheres em Rose Hill para dar as boas-vindas à nova neta de Cheese Williams. Em um dia normal, ela não se comove com os encontros sociais que frequenta, mas este tinha uma vibe especial. Cheese Williams até pergunta a Gisele há quanto tempo ela é casada e, ao saber que seu casamento já dura cinco anos, ela age de maneira simpática, desejando-lhe boas notícias em breve. Gisele observa o casal abençoado com uma linda filha e se pergunta se as coisas seriam diferentes entre ela e Carter e se melhorariam se tivessem um filho, embora duvide que isso mudaria algo. Mesmo assim, só de pensar nisso, ela sorri. Enquanto todas estão felizes por Cheese Williams, agora avó, uma das mulheres presentes traz a notícia de um homem que foi atacado na floresta na noite anterior. Ela diz que o caso está sendo tratado como homicídio, pois a mordida não é de uma fera, mas tem marcas de mordida de um homem. Gisele pensa silenciosamente sobre o que está ouvindo, mas as outras mulheres estão incrédulas com o que estão sendo informadas, vendo isso como um boato. No entanto, a mulher que trouxe a notícia está certa de que sua informação é muito credível, pois sua fonte é um policial. As mulheres rejeitam a notícia e convencem aquela que a trouxe de que só lhe disseram isso para assustá-la. A condessa Williams consegue envolver Gisele na conversa, recordando que houve uma série de casos semelhantes ao que estão sendo informadas e ao caso dos irmãos de Carter. Ela concorda com Gisele Williams enquanto se pergunta se essas são ações de outros como Isaac ou do próprio Isaac. Gisele conclui que não poderia ter sido Isaac, pois ele não é assim, mas a possibilidade de a ver mais como ele do que ela imaginava à sombra. A neve chega, como Gisele havia previsto, e Isaac a experimenta pela primeira vez fora da mansão, enquanto dentro da mansão, Gisele e Sofia. Sofia e Gisele têm outro confronto porque Sofia traz remédios prescritos pelo médico para tratar a infertilidade de Gisele. Isso ofende Gisele, que pergunta a Sofia se ela acredita que ela é a única com problemas de fertilidade. Sofia não deseja entrar nessa conversa e apenas quer que Gisele tome o medicamento. Gisele continua teimosa, ordenando a Sofia que deixe os remédios e vá embora para que ela possa tomar o remédio mais tarde. No entanto, Sofia não aceita isso e insiste que precisa vê-la tomando o remédio. A atitude ousada de Sofia ofende ainda mais Gisele, que se recusa abertamente a tomar o medicamento suspeito que Sofia está tentando forçá-la a tomar, dizendo que não tem nada a perder. Ao ouvir isso, Sofia ignora completamente a relação de patroa e empregada e pergunta a Gisele qual ela acha que é o propósito de sua existência na casa, além de gerar filhos. Cansada das ofensas, Gisele tenta dar um tapa em Sofia, mas ela impede segurando sua mão. Gisele adverte Sofia a cuidar do que diz, mas Sofia devolve a mesma acusação, sugerindo que Gisele pare de agir como uma criança e se comporte conforme seu papel na casa. Sofia então solta a mão dela, deixa a bandeja com o remédio e diz para Gisele fazer o que quiser, pois ela não se importa mais com o que Gisele deseja fazer. Sofia sai do quarto, deixando Gisele furiosa com as ofensas que havia recebido. Descendo as escadas, Sofia encontra Carter chegando e vai recebê-lo, comentando o quão tarde ele voltou. Ela quer lhe contar algo, mas sente que ele não está em um estado adequado para ouvir, então pergunta se ele prefere que ela fale no dia seguinte. Carter insiste que não está bêbado demais para ouvir e dá a ela permissão para falar. Sofia revela que o monstro no porão desapareceu e que ela demitiu a empregada que deveria cuidar dele e falhou. Carter não demonstra preocupação, dizendo que a criatura era apenas um incômodo, e nega a permissão para organizar uma busca. Ambos sabem que Gisele não tem muito interesse ou conhecimento sobre Isaac, e quando Sofia pergunta se deve informar Gisele sobre a criatura desaparecida, Carter ordena que não, pois considera o assunto irrelevante para ela. Gisele fica acordada, relembrando as palavras de Sofia em sua mente. Ela sente que Sofia não tinha o direito de discutir o valor de sua existência. Sua raiva ainda não havia diminuído quando Isaac aparece na janela, ao mesmo tempo em que Carter entra no quarto. Ela se assusta por um segundo, pensando que Carter veria Isaac, mas ele não percebe, pois Isaac já não estava mais na janela. Carter apenas colapsa na cama como uma pedra. Isaac deve ter ouvido Carter se aproximando alguns metros de distância. Com Carter profundamente adormecido, Gisele corre para encontrar Isaac. Quando o encontra, ela corre para seus braços, feliz por ele estar fora para experimentar a primeira neve do ano. É Isaac quem a faz notar que está nevando. Ela vê que ele está descalço e corre para dentro da casa, voltando com sapatos e um casaco para mantê-lo aquecido. Então, ela pega sua mão e sugere que passem um tempo a sós em outro lugar. Ela o conduz para longe da mansão, correndo tão rápido que desaba na neve de exaustão, respirando pesadamente e reclamando que sua garganta está dolorida por respirar o vento frio. Deitada ali na neve, vivendo um dos melhores momentos de sua vida. Isaac fica feliz em ver Gisele sorrindo novamente, pois mais cedo ela estava infeliz. Ele fica confuso quando vê Gisele fazer movimentos na neve que ele não entende e pede uma explicação. Com um sorriso no rosto, Gisele lhe diz que está tentando fazer um anjo de neve e o convida a se juntar a ela. Ele ainda está confuso sobre a importância do que estão fazendo, mas a imita. Enquanto está deitado na neve, ele tem a chance de olhar para cima e admirar o céu, concordando com Gisele que é realmente uma bela visão. Isaac a observa olhar para o céu tão feliz, e isso traz uma pergunta à sua mente. Ele pergunta a ela se ela se sente feliz ao seu redor e fica feliz ao ouvir que ela está contente em passar tempo com ele. Ele sugere que eles vão um pouco mais longe, mas Gisele recusa, dizendo que está sem energia. Ele se oferece para carregá-la nas costas por todo o caminho, e como ela poderia recusar isso? Pelas próximas milhas, ela ganha uma carona confortável pela floresta nevada. Em outro lugar, perto de um penhasco, uma carruagem escorregou do caminho e acabou em um terrível acidente que deixou o passageiro ferido e incapaz de usar as pernas. Em meio a toda a dor, ele ainda se preocupa com o cocheiro que não está em lugar nenhum. Sua preocupação diminui quando um homem misterioso em um manto aparece diante dele. Ele implora ao homem por ajuda e promete pagar-lhe generosamente por sua ajuda. O homem misterioso dá um sorriso predatório, exibindo suas presas, uma maneira triste para esse passageiro de aparência agradável de terminar sua vida. Isaac leva Gisele a uma cabana abandonada que eles invadem. Está tão fria quanto os arredores, até que Isaac acende uma fogueira na lareira para aquecer Gisele. Ela está congelando severamente enquanto deseja uma tigela quente de ramen que possa aquecê-la. Isaac começa a se despir sem dar nenhuma explicação, e todos os pensamentos dela sobre comida desaparecem enquanto ele faz isso. Fica ainda mais estranho quando ele pede que ela faça o mesmo. Sua mente começa a criar alguns pensamentos pervertidos, mas Isaac afirma que está pedindo para ela se despir para que suas roupas possam ser secas na lareira. Eles se sentam juntos, enrolados perto da lareira, quando Gisele declara que está tão quente. Isaac concorda com ela, acreditando que ela está se referindo à lareira. No entanto, ela corrige esse pensamento, dizendo que não estava falando da lareira, mas sim do quanto o peito dele é quente, embora outras partes do corpo dele estejam extremamente frias. Não demora muito para que essa sensação de calor seja a razão por trás de alguns momentos muito íntimos. O momento íntimo deles continua por muito tempo noite adentro. No final, Gisele adormece, e Isaac fica apenas deitado ali, observando-a dormir. Ela parece desculpada por ter adormecido e deixado ele entediado, mas ele argumenta que não estava entediado e adorou poder olhar para o rosto dela pelo tempo que quis. Ele a beija na bochecha para ajudar a clarear seus olhos, e então ela lhe pergunta sobre o irmão mais velho que ele disse que lhe deu o nome Isaac. Gisele pergunta se o homem é seu irmão de sangue. Seu interesse cresce quando ele diz que recebeu o nome de alguém que o tirou das ruas. Sua curiosidade a leva a perguntar a ele pelo paradeiro de seu irmão. Isaac diz a ela que não sabe onde seu irmão possa estar, mas pode atestar que ele desejava desesperadamente mandá-lo embora, tão desesperadamente que o vendeu para alguém. Como poderia ele falar deste irmão de outrora se não voltasse ao início de tudo para ele? Sua primeira memória é de um beco nas ruas, com um homem que cuidou dele por alguns dias antes das coisas azedarem entre eles. Naquele dia, compartilharam um biscoito, mas a metade de Isaac não foi suficiente para saciar sua fome. Seu irmão ofereceu sua metade para ele, sabendo que a fome de Isaac era por algo mais, e Isaac permitiu que ele bebesse dele. À noite, conversaram sobre o dia do irmão, e este lhe contou sobre uma discussão com uma mulher que disse que seu filho se chamava Isaac. Seu irmão admirou o nome, achando-o mais legal que já ouvirá, e pediu permissão a Isaac antes de lhe dar o nome, o qual ele aceitou. No entanto, a conversa foi interrompida pelo estômago roncando de seu irmão mais velho. Isaac estendeu a mão para que ele bebesse dele, mas seu irmão recusou, explicando que eram diferentes e que um pouco de sangue não o saciaria. Seu irmão mais velho estava feliz com a inocência de Isaac, mas Isaac não desistiu. Pegou um rato e ofereceu a ele, mas seu irmão recusou, incapaz de comer rato cru. Com suas opções esgotadas, Isaac entendeu o que precisava fazer para alimentar seu irmão mais velho. Foi à cidade, bateu na porta de um estranho e pediu comida. Com sua carinha adorável, convenceu o dono da casa a deixá-lo entrar e lhe jogar um pão. Sua missão estava cumprida, então ele pegou o pão e estava prestes a sair quando o dono parou. Tentou explicar que o pão não era para ele, mas para seu irmão, porém isso não impediu o dono de exigir que Isaac pagasse pelo pão com um preço perverso. Isaac não sabia de nenhum preço, e seu desaprovação arruinou tudo, com este movimento desnecessário do velho. Seu irmão mais velho o procurou pela cidade até que Isaac voltou a ele com um pão e roupas e mãos encharcadas de sangue. A forma como Isaac apareceu naquela noite mudou tudo. O pequeno Isaac inconscientemente fez seu irmão mais velho surtar, e foi por isso que, pouco tempo depois, ele o vendeu em troca de dinheiro. No começo, não entendeu por que seu irmão o vendeu, mas com o tempo percebeu que era porque ele continuava fazendo o que seu irmão mais velho não queria, o que o cansou. Gisele ouve atentamente e nem percebe quando a história chega ao fim. Eles acabam se encarando, e ele pergunta se ela está cansada dele. Ela argumenta que não está cansada dele e compartilha sua crença e ódio por aqueles que o prejudicaram. Ela tenta confortá-lo, dizendo que não há nada de errado com ele, ele é apenas especial, concluindo seu discurso ao abraçá-lo e deixá-lo saber que quer que ele seja feliz, uma dor na coxa que ela não tinha percebido. Antes de fechar a cortina no abraço, ela nota uma marca de mordida que não estava lá antes. Isaac tenta explicar que estava tentando cuidar dela enquanto dormia, mas acabou cedendo a tentação naquela mesma noite. Um velho a cavalo passa pelo local do acidente de carruagem e encontra dois homens ao lado da carruagem danificada. Ele oferece chamar um médico para eles, até que observa melhor e descobre que um homem estava sugando o sangue do outro. O choque dessa descoberta o faz entrar em pânico e sair galopando. Isaac leva Gazelle de volta para casa em segurança, a deixa perto da janela do quarto e está prestes a partir quando ela o para e pergunta se ele está indo de volta para o porão. Mesmo depois de ele dizer que sim, ela reluta em deixá-lo ir, o que o faz perguntar se ela quer ficar com ele. Ele até sugere que fujam juntos, mas ela recusa indiretamente, dizendo que precisa entrar. Antes de partir, ele promete estar sempre ao lado dela e sugere se divertirem juntos outra vez. Depois que ele vai embora, ela entra pela janela e se deita na cama ao lado de Carter, que está profundamente adormecido, relembrando tudo o que aconteceu enquanto esteve com Isaac, como fugiram sem olhar para trás e tiveram um tempo maravilhoso juntos. Ela não quer que essa noite mágica acabe, mas o medo do que aconteceria se fugisse com Isaac a mantém ali, com medo de partir ao amanhecer. A polícia chega ao local do acidente de carruagem ao amanhecer e encontra um segundo corpo do mês com marcas de dentes humanos no pescoço. Eles perguntam ao homem que testemunhou o assassinato na noite anterior e o relatou se a vítima era a mesma que ele viu. Ele concorda, confirmando que estavam exatamente no local onde o crime ocorreu. Os policiais pedem detalhes do ataque que ele testemunhou, então ele descreve como pegou o agressor sugando o pescoço da vítima. Os policiais não entendem o que ele quer dizer com isso, então ele precisa explicar melhor. O velho parece abalado ao narrar como viu o agressor com o rosto enterrado no pescoço da vítima enquanto sugava o sangue dela. Se não fossem as marcas no pescoço que pareciam ser a causa da morte, os policiais não teriam acreditado na história do testemunho. Eles concluem que o perpetrador deve estar perturbado e, para ajudar na busca, pedem ao testemunho uma descrição do suspeito. Ele descreve a capa que o suspeito usava, que impediu que ele visse o que estava por baixo, além de sua pele pálida, cabelos escuros e olhos âmbar que brilhavam como os de um animal. A descrição é difícil de acreditar, então os policiais querem ter certeza de que ele viu corretamente, já que era noite e ele pode não ter visto o agressor de perto. O testemunho defende a precisão de sua explicação, argumentando que a visão foi tão chocante que ele não poderia esquecê-la. A testemunha acaba conseguindo convencer os policiais de que o que ele diz é verdadeiro, e eles temem que, se a notícia se espalhar, terão que fazer horas extras só para encontrar esse homem depois de uma noite tão interessante na neve. A febre que Gisele está enfrentando agora era inevitável. Ela está queimando na cama quando uma empregada que se assemelha a alguém entra sem confirmação adequada. Ela ordena que a empregada traga um novo hobby e enxugue o suor dela. A voz da empregada ao responder não parece ser de Gisele, mas ela está muito fraca para se concentrar nisso, mesmo percebendo que o perfume da empregada é parecido com o que ela sentiu em Carter de vez em quando. A empregada continua a limpá-la e acaba não sendo quem Gisele pensava, mas Roxy, a mulher do Distrito de Luz Vermelha com quem Carter tem um caso. Roxy sabe que Gisele é esposa de Carter e fica surpresa ao descobrir que ela não é tão rígida como Carter a descreve. Gisele finalmente percebe a diferença entre a empregada que está enxugando o suor dela e alguém mais, e pede que ela traga algo para ela. No entanto, Roxy nega saber de qualquer coisa e acredita que deve ser a empregada que ela ouviu que tinha saído. Ela continua a limpar Gisele até que percebe uma marca de mordida nela, que ela tem certeza de que Carter não teria o poder de fazer a esposa, o que indica que Gisele tem um amante que está escondido. Os dias passam e um enterro é realizado para a vítima do último assassinato na floresta. Pela quantidade de nobres presentes, incluindo Williams, Carter, Gisele e outros, fica claro que a vítima era alguém muito respeitado na sociedade deles. Após o fim da cerimônia, os enlutados retornam para suas casas discutindo as mortes recentes em Rose Hill. Tudo começou com o acidente de carruagem do irmão de Carter, onde até o motorista morreu. No entanto, eles veem este como mais do que um simples acidente de carruagem. Uma mulher nobre sugere que enquanto seus maridos conversam, elas devem ter uma pequena conversa. O homem assassinado acaba sendo o filho da condessa Williams, e as mulheres lamentam pela condessa Williams e sua família, já que agora não tem ninguém para continuar a linha familiar, exceto uma filha ainda bebê. Gisele realmente sente pena deles porque pareciam uma família tão feliz, e isso a incomoda ao ver isso ser tirado deles tão repentinamente. Uma das mulheres espalha a palavra de que, pelo que ouviu, a morte do filho de Williams não foi causada apenas por um acidente de carruagem, mas pelo assassino em série que anda por aí. Outra mulher concorda com ela, acrescentando que desta vez houve uma testemunha que viu tudo acontecer. Ela também informa que os rumores indicam que o assassino fica na floresta. Assim, uma mulher nobre sugere que eles evitem dirigir pela floresta por um tempo, embora isso pareça impossível. Gisele não está interessada em comentários laterais, ela vai direto ao ponto e pede uma descrição do assassino, a mesma descrição que a testemunha deu, que é muito semelhante a Isaac. Aparentemente, até em Rose Hill, contos estranhos têm uma maneira de se espalhar como fogo. Os nobres discutem um caso de assassinato em série conhecido como o assassinato na floresta, e até as empregadas têm suas opiniões sobre os casos de assassinato. Todos os comentários têm uma mistura de curiosidade e medo que alimentam o fogo que mantém o rumor vivo. Após a morte do filho de Williams, nada pode conter esse fogo. Justo quando pensávamos que tínhamos testemunhado todo o drama possível, um novo se junta ao grupo na forma de Roxy, a mulher que Carter frequenta no Distrito de Luz Vermelha, marchando pelos corredores da mansão de Carter com o uniforme de empregada. Ela está agindo de forma insana, não tenho certeza se alguém pode adivinhar o que ela está tramando aqui, mas certamente está repleto de drama. Ela é louca. Não tenho certeza se alguém consegue adivinhar o que ela está tramando, mas com certeza é um prato cheio de drama. Enquanto perambula pelos corredores, Roxy ouve vozes altas e decide ouvir para satisfazer sua curiosidade. Ela se depara com uma conversa entre Carter e Sofia sobre uma criatura que estava no porão e que agora está matando pessoas. Sofia tenta acalmá-lo, dizendo que não podem ter certeza de que é a criatura, mas Carter se recusa a ouvir, afirmando que as descrições das testemunhas batem com a do monstro que estava no porão deles. Roxy continua a escutar, mas não consegue entender muito da discussão. Carter continua expressando seus medos, enquanto Sofia tenta apaziguá-lo. Ele teme o que as pessoas pensariam dele se descobrissem que o assassino saiu do seu porão. Ele também teme que o monstro possa vir atrás dele, buscando vingança pelo que seu pai e irmão fizeram com ele, alimentando-se de pessoas para ganhar forças e atacá-lo. Nesse ponto, Roxy se sente completamente perdida e decide parar de ouvir as escondidas. Conclui que há algo acontecendo, mas não consegue entender o quê. Ela havia planejado esse disfarce de empregada para surpreender Carter, mas percebe que ele não está com humor para brincadeiras no momento. Então, decide que, por enquanto, vai apenas reunir o máximo de informações possível. Carter e Sofia ainda estão discutindo sobre a questão da criatura no porão, mesmo depois que Roxy para discutir. Sofia assegura a Carter que eles farão preparativos, caso ele tenha razão e o monstro venha atrás dele. Carter diz a Sofia que, por algum motivo, sente que a criatura ainda ronda a mansão. E ele está certo. Isaac nunca saiu de lá. Isaac espera pacientemente na cela pela chegada de Gazelle, sem que nenhum dos dois saiba que Carter e Carter e Sofia acreditam que ele tenha escapado. Ele ouve seus passos se aproximando e a envolve em um abraço assim que ela põe os pés no porão. Tomado por um surto de emoções, quase morde seu pescoço, mas ela consegue impedi-lo antes que ele deixe uma marca, lembrando-o de que uma mordida em seu pescoço seria muito visível. Vendo que ele está com fome, ela regaça a manga de sua camisola para que ele possa beber um pouco. Enquanto Isaac suga seu sangue com cuidado, ela o elogia por estar se tornando mais delicado. Em seguida, pergunta se ele já saiu da casa sem avisá-la. O olhar confuso de Isaac ao responder torna difícil para Gazelle fazer outra pergunta. Certa de que ele nunca machucaria alguém sem motivo, ela suspeita que os assassinatos sejam obra de outros como ele, talvez alguém como a garota que encontrou na mansão de Dush Stoichi, após ter sugado seu sangue. Ele a cura e a abraça. Eles formariam um casal adorável, não acha? Gisele pergunta a Isaac se a única vez que ele saiu da mansão foi quando estava com ela, e ele concorda com um aceno de cabeça. Ela diz a Isaac que desceu até o porão apenas para descobrir isso e que precisa voltar imediatamente para o andar de cima. Gisele não revela que tem que sair porque Carter poderia desconfiar dela se ficasse muito tempo. Isaac puxa a camisola dela, olhando diretamente em seus olhos, praticamente implorando para que ela fique. Ele pede se ela poderia passar um pouco mais de tempo com ele. Isaac não quer soltar a barra da camisola de Gisele, tentando de todas as maneiras convencê-la a ficar um pouco mais. Ela sabe que precisa ir, embora sempre tenha visto Isaac como dócil e obediente, mas há momentos em que ele a olha de uma maneira que abala suas decisões, como da vez que ele a visitou de surpresa para dizer que sentia sua falta. Gisele até consideraria ficar, mas as palavras de Carter na outra noite, mencionando que ela parecia confortável demais na casa ultimamente, mostram que ele pode estar desconfiado, então ela precisa ser cautelosa. Isaac consegue perceber pelas expressões no rosto de Gisele que ela talvez esteja considerando ficar um pouco mais com ele, o que o motiva a intensificar sua súplica para convencê-la a permanecer. Ele a relembra da noite que passaram juntos e de como parece ser o único a sentir falta daquele momento. Ele deixa claro que não consegue esquecer a intimidade que compartilharam naquela noite. Enquanto continua implorando e agarrando firmemente suas pernas, suas súplicas quase a convencem, mas Gisele consegue manter sua decisão. Ela explica a Isaac que precisa voltar para a cama e que virá vê-lo quando tiver a oportunidade. Ao mencionar seu marido, o humor de Isaac muda. Ele se torna totalmente inexpressivo e pergunta a Gisele se ela ama seu marido, Carter. A pergunta a pega de surpresa, e ela se pergunta o que levou Isaac a perguntar isso. Ele explica que sabe que o casamento é uma promessa entre dois amantes de ficarem juntos pelo resto da vida e pergunta se esse é o caso entre Gisele e seu marido. Gisele gagueja, procurando a melhor forma de responder ao que ele acabou de dizer, mas não consegue. Ela o encara, tentando encontrar alguma expressão em seu rosto, mas ele permanece inabalável, o que a faz se sentir ainda mais desconfortável e um pouco assustada. Isaac se levanta e pergunta a Gisele se a fez se sentir desconfortável. Ela ainda está assustada, mas admite que ele a deixou um pouco desconfortável. Ao ouvir isso, Isaac dá um sorriso estranho e confessa que está feliz por poder fazê-la sentir esse tipo de desconforto. Seu sorriso repentino e inocente agora a deixa confusa, fazendo-a se perguntar se realmente conhece quem ele é. Quando a manhã chega, vemos Carter caminhando pelos corredores da mansão, sentindo os efeitos da noite anterior enquanto tenta se apressar para o trabalho. Ele percebe que uma empregada bloqueou seu caminho e se pergunta por que uma serva estaria em seu caminho. Carter pede para a empregada sair de sua frente, mas fica surpreso ao descobrir que a empregada é Roxy. Ela o cumprimenta casualmente, mas ele responde ao cumprimento arrastando-a para fora do caminho. Carter arrasta Roxy para o cômodo mais próximo e pergunta o que ela está fazendo em sua casa vestida com o uniforme de empregada. Roxy já havia previsto essa reação de Carter de longe e tinha uma resposta preparada. Ela pergunta se ele não está surpreso ou feliz em vê-la, mas Carter continua a interrogá-la, furioso e querendo saber o propósito dela na mansão. Ela diz que só veio porque ouviu dizer que a mansão estava contratando mais uma empregada, então pediu a uma amiga, que se casou com um nobre e subiu na escala social, para recomendá-la para o trabalho. Roxy encara tudo como uma piada, mas Carter não está sorrindo. Furioso, ele exige que ela saia de sua casa, dizendo que alguém como ela não merecia entrar sorrateiramente em sua residência. Roxy aceita o insulto e o usa como combustível para reforçar seu argumento. Ela seduz Carter, fazendo-o enxergar a importância de sua presença na casa para apimentar as coisas para ele. Eles têm um momento de intimidade antes de Carter retomar seu caminho para o trabalho. Depois do momento íntimo, Roxy é confrontada por uma empregada que não tem ideia do que acabou de acontecer entre ela e Carter. A empregada pergunta sobre o paradeiro de Roxy e a lembra do tutorial sobre como limpar os quartos de hóspedes que ela deveria ter. Roxy rapidamente sai dessa situação dizendo que estava procurando a empregada justamente para o tutorial e pede que comecem o quanto antes. Seu pequeno ato faz a empregada pensar que elas devem ter se desencontrado. No entanto, enquanto se dirigem para o tutorial, são interrompidas por Gisele. Tanto Roxy quanto a empregada que a procurava fazem uma reverência e cumprimentam Gisele, mas Roxy faz questão de se apresentar, perguntando como Gisele está se sentindo. Gisele a reconhece como a mulher que entrou em seu quarto outro dia, mas não dá importância, pois está mais preocupada com o paradeiro de Anne. Ela pergunta à empregada, que é uma conhecida na mansão, sobre Anne, e a empregada revela que Anne não apenas pediu demissão, mas desapareceu sem se despedir de ninguém. Ninguém tem ideia de onde ela está. A revelação faz Gisele tremer. Ela não entende por que Anne desapareceria assim, sem sequer avisá-la. Saber que Anne deixou a mansão realmente afeta Gisele, tirando-lhe o apetite e fazendo-a sentar em uma cadeira, desanimada. Ela via Anne como sua única amiga na casa, a única com quem podia conversar. Agora, Gisele se pergunta se era a única que via a relação delas como uma amizade. Enquanto Gisele ainda está desanimada, Isaac surge do nada, assustando-a levemente. Ele diz que ela parecia triste demais para que ele a ignorasse, deixando claro que veio para animá-la. Gisele o lembra de que ele não deveria sair durante o dia, mas, segurando-a firmemente, como se não quisesse soltá-la, Isaac a tranquiliza, dizendo que não há nada a temer, pois ele podia perceber que não havia ninguém por perto graças à sua audição apurada. Gisele tenta argumentar, mas ao considerar o comportamento inusitado recente de Isaac, decide deixá-lo fazer o que quer. A presença de Isaac dissipa o momento temporário de tristeza de Gisele, distraindo-a de seus pensamentos. Ela nota que essa é a primeira vez que o vê, ela o vê à luz do dia e o convida para tomar café da manhã com ela. O modo como Isaac fica babando ao ver a comida deixa claro que ele deve estar faminto, então ele aceita o pedido de Gisele, permitindo que ela o alimente. Ele saboreia os doces que ela lhe oferece, mas isso leva a um momento de intimidade que é interrompido rapidamente quando Isaac ouve passos de alguém se aproximando. Isaac desaparece antes que Gisele perceba, e a empregada chega quase ao mesmo tempo em que ele se ame, trazendo a notícia de que um homem que alega ter sido enviado por Dush Stoich deseja vê-la. A notícia da chegada desse estranho à mansão faz Gisele se perguntar quem poderia ser, mas ela concorda em ir vê-lo. Antes de sair, a empregada menciona que Sofia a mandou lembrar a Gisele de tomar o remédio. Isaac está escutando a conversa quando Gisele informa a empregada que já disse a Sofia que não vai tomar o medicamento. A empregada passa outro recado de Sofia, se Gisele se recusar a tomar o remédio, Sofia levará o assunto a Carter. Mesmo assim, Gisele não se abala com as ameaças de Sofia. Pouco tempo depois da chegada da empregada com a notícia do estranho, ambas as mulheres saem do quarto, com Isaac ainda escondido. Gisele fica chocada ao descobrir que San Léo, o homem de cabelos loiros e olhos azuis que a salvou da última vez, é quem está à sua porta pedindo para vê-la. O que a surpreende ainda mais é a cortesia que ele demonstra ao informar que Dush Stoich o enviou para escoltá-la até a mansão Toich. Ele se sai bem na parte da cortesia e oferece calmamente esperar que ela se prepare, mas o olhar em seus olhos revela que ele deseja que ela o siga sem dizer uma palavra. Tendo isso em mente, Gisele ordena que a empregada vá buscar seu casaco, mas, sem que ela saiba, Isaac já saiu do quarto e está escutando a conversa dela com o estranho San Léo, mantendo uma distância segura. Gisele pergunta a San Léo qual é o verdadeiro motivo de sua visita, mas ele insiste que ela deve esperar até chegar em a mansão Toich. San Léo tenta acalmar os nervos de Gisele, dizendo que ela não tem nada com que se preocupar em relação à discussão que terão na mansão, mas não consegue terminar sua fala porque sente o cheiro de Isaac. Isaac consegue voltar a se esconder antes de ser visto, mas é tarde demais. San Léo sabe que ele está por perto. Gisele percebe o comportamento repentino e estranho de San Léo, mas não sabe que ele está ciente da presença de Isaac. Então, ela pergunta a ele qual é o problema. San Léo sugere, então, que convidem o estranho que vive na casa para ir junto com eles. No início, Gisele não entende o que ele quer dizer, mas quando ele menciona a presença de um ser com cabelos negros como a noite e olhos como brasas, como o que ela viu na mansão Toich, ela percebe que ele está falando de Isaac. Gisele fica em silêncio por um momento, pensando em seu próximo movimento. Ela decide que a melhor coisa a fazer é negar qualquer conhecimento de uma pessoa com as características mencionadas por San Léo. Para reforçar seu ponto, Gisele afirma que nem mesmo entre os servos há alguém com tal descrição. Curvando-se, San Léo revela que sabe que ela está fingindo ignorância e expressa sua irritação. Ele não consegue fazer o que deseja aqui, de investigar a criatura. Gisele conseguiu conter sua raiva por enquanto, percebendo, como ela já suspeitava, que ele não é um cavaleiro. No entanto, antes que um surto de fúria pudesse acontecer, a empregada retorna com o casaco de Gisele, e eles seguem em direção à mansão de Toich. Quando Gisele deixa a mansão de Carter acompanhada por San Léo, Isaac observa da janela, desconfiado do visitante. A viagem até a mansão de Toich começa em silêncio, com ambos sem dizer uma palavra. Eventualmente, San Léo rompe o silêncio e diz a Gisele que, embora ela possa esconder os rastros da criatura, não pode esconder o cheiro de Isaac dele. Ele a informa sobre sua habilidade de captar o cheiro de criaturas como Isaac, uma habilidade que é hereditária em sua família. San Léo continua falando sobre seu conhecimento da conexão de Gisele com Isaac e fica surpreso quando ela nega tal ligação. O que se segue é um trajeto silencioso até a mansão de Toich, com San Léo igualmente chocado por ter postulado erroneamente que Gisele tinha uma ligação com a criatura em sua casa. A situação embaraçosa para Gisele continua ao chegar na mansão de Toich, quando ela se depara com uma garota desconhecida que a olha com desdém. A duquesa Toich encoraja a garota, chamada Olivia, a se apresentar a Gisele, mas Olivia se recusa a obedecer. Em vez disso, ela segura o rosto de Gisele e sacode sua cabeça vigorosamente antes de voltar ao olhar ameaçador. Nesse momento, a duquesa Toich decide intervir para evitar que a situação saia do controle. Ela repreende levemente Olivia por sua grosseria, mas Olivia permanece impassível enquanto Gisele tenta recuperar a sensibilidade em suas bochechas que foram maltratadas há poucos segundos. A duquesa Toich cumprimenta Gisele, reconhecendo que fazia um bom tempo desde a última vez que se viram, e pede desculpas por tê-la convidado para a mansão em tão curto prazo. Ela oferece um assento a Gisele, e quando Olivia declara abertamente que não gosta dela, a duquesa simplesmente ri para aliviar a tensão de Olivia. Ela lhe dá um beijo, ao qual Olivia tenta resistir. Esse gesto revela, para uma Gisele surpresa, que os rumores de que Toich tinha interesse em mulheres eram verdadeiros. Com o passar do tempo, Gisele começa a ver a semelhança entre Olivia e a garota que a atacou em sua primeira visita à mansão de Toich. Ela conclui que a garota diante dela e a agressora diante são a mesma pessoa e se questiona se Olivia bebe sangue para crescer em tamanho, como Isaac. Uma vez que todos estão sentados, espaçados uns dos outros, exceto os pombinhos, San Léo anuncia que é hora de tratar dos negócios. Ele começa afirmando sua suposição de que Gisele está ciente do motivo pelo qual foi chamada à mansão e demonstra irritação com o fato de Gisele continuar a evitar o assunto. Para fazê-la entender a gravidade da situação, ele menciona o caso do homem que morreu em um acidente de carruagem na floresta. San Léo fica surpreso quando Gisele identifica o homem como o filho do Duke Williams, dizendo que o havia conhecido uma vez. Gisele se lembra que havia rumores de que o homem não havia morrido apenas devido ao acidente de carruagem. Ela também recorda. As características do assassinato são compatíveis com algo que alguém como Isaac ou Olivia faria. San Léo concorda com os rumores, como se estivesse lendo a mente de Gisele, mencionando que havia marcas de mordidas no pescoço do homem, deixando claro que ele não morreu devido ao acidente de carruagem. Ele então informa a Gisele que houve outro assassinato naquela manhã e que a vítima também tinha marcas de mordidas no pescoço. A notícia surpreende Gisele, como San Léo esperava, e ele continua com uma pequena demonstração que envolve a ajuda de Olivia e da duquesa Toit. Durante a demonstração, Olivia suga o sangue do pescoço da duquesa Toit, e os sons que Toit faz levam San Léo a adverti-la. Após a ilustração, Toit diz a Olivia que, como elas revelaram seu segredo, Olivia deve retribuir revelando-o dela. As palavras de Toit irritam Gisele, mas ela consegue se manter calma até que Toit insinua que Isaac é o responsável pelos assassinatos em série. Finalmente, Léo consegue a reação que desejava dela o tempo todo. Enfurecida, Gisele declara que Isaac não pode ser o responsável pelos assassinatos. San Léo então a informa que, independentemente de ela ter certeza da inocência de Isaac ou não, ela deve entregá-lo. Agora que o segredo de Olivia foi revelado, Toit lista algumas características de Isaac para garantir que estão na mesma página antes de exigir que Gisele o entregue, alegando que seria melhor colocar Isaac sob a vigilância deles do que mantê-lo escondido vivendo com ela. De volta à mansão Carter, Carter e Roque se relaxam, alheios à presença de Isaac, que os observa com desdém. Isaac, no entanto, fica satisfeito com a chegada da carruagem em que Gisele partiu. Ele pode estar feliz, mas ela não está, devido ao que ouviu na mansão de Toit. O que ouviu a afeta tão profundamente que ela tem uma dor de cabeça e se sente muito cansada, mas as palavras continuam ecoando em sua mente. Ela se lembra de ter defendido Isaac quando as acusações chegaram ao auge, mas agora, refletindo mais profundamente sobre o que foi dito, não sabe o quanto realmente conhece Isaac. A noite de Gisele foi tão ruim que ela aceita silenciosamente tomar o remédio quando Sofia oferece. Mais tarde naquela noite, Gisele está sozinha em seu quarto, pensando em Isaac. Ela se questiona se é certo basear seu julgamento sobre Isaac no fato de que ele é doce e inocente como uma criança quando está com ela. Gisele está tão absorta em seus pensamentos que não percebe Isaac se aproximando furtivamente. Ele a envolve com os braços por trás, assustando-a. Isaac começa a beijar Gisele, mas em vez de ela se deixar levar, fica assustada com a maneira agressiva dele. Isso indica que uma pequena parte dela já duvida da inocência de Isaac, baseando-se no que enfrentou mais cedo na mansão de Toit. É natural que ela sinta medo e interrompa a sessão de beijos devido à pequena desconfiança que San Léo e a duquesa Toit instigaram nela. Isaac consegue acalmar Gisele ao deitar em seu colo e dizer que gosta dela. Em seguida, ele pergunta como ela se sente em relação a ele. Esse gesto realmente acalma, e ela diz a Isaac que o vê como fofo e doce. Ele aprecia o comentário e a pede um momento íntimo, ao que ela concorda, permitindo-lhe corrigir sua agressividade anterior. Depois de um tempo juntos, ela consegue um pouco de espaço e aproveita. Naquele momento, Gisele pergunta a Isaac se ele se sente solitário. Ele então confessa que se sente ainda mais solitário à medida que seus sentimentos por ela se aprofundam. Depois de fazer um comentário tão gentil, seria esperado que Gisele respondesse com um gesto igualmente amável, mas em vez disso, ela pergunta por que ele se sente mais solitário quanto mais próximos ficam. Isaac se levanta imediatamente, repetindo a pergunta que ela havia feito. Quanto mais ele se aproxima dela, mais Gisele sente que aquilo de que estava tentando fugir está se concretizando. Ele começa a provocá-la de repente, e embora ela se oponha, a sessão de beijos tem que terminar antes mesmo de começar, pois Isaac consegue perceber que alguém está se aproximando do quarto. Com sua audição aguçada, ele sabe que quem está chegando é ninguém menos que o marido dela. Isaac se desculpa pela provocação e sai, saltando pela janela para a noite. Na cena seguinte, Roxy é repreendida por outra empregada, que está irritada pelo fato de ela não estar cumprindo sua cota de trabalho ultimamente e ameaça levar o assunto à Sofia. Outra empregada interrompe a bronca e sussurra que Roxy tem dormido com Carter, o que, tecnicamente, a coloca acima de Sofia no momento. Ao ouvir isso, a empregada que estava repreendendo Roxy imediatamente deixa o assunto de lado, soltando um insulto antes de se afastar. Roxy ignora o insulto, pois sabe que não é a única no mundo que faz o que está fazendo. Após a empregada que a repreendeu sair, a mente de Roxy se fixa na garrafa vazia do remédio de Jazelle que está sobre a mesa. Ela não se surpreende ao ver a garrafa vazia, já que sempre enxergou Jazelle como fraca e frágil, sabendo que Jazelle não poderia enfrentar Sofia. Roxy vê essa garrafa de remédio vazia como uma oportunidade para executar um plano que vem elaborando há algum tempo. Ela retira um embrulho de dentro de sua roupa e despeja o conteúdo na garrafa vazia, sabendo muito bem que a garrafa será recarregada. Agora fica claro que suas intenções nunca foram puras. Mais tarde naquela noite, Carter está conversando com uma empregada em seu quarto enquanto Jazelle se prepara para dormir. Assim que a empregada se retira, Jazelle inicia uma conversa com Carter sobre o bom humor que ele tem demonstrado ultimamente. O assunto faz Carter lembrar que ele e Olivia não dormem juntos há algum tempo, então ele pergunta se ela tem se sentido solitária. Jazelle sabe exatamente o que Carter espera ouvir, mas em vez de alimentá-lo, ela acaba com seu entusiasmo, confessando que não tem se sentido solitária. Carter se sente insultado e, enfurecido pela resposta, dá um tapa no rosto de Jazelle, reclamando que ela não faz esforço para seduzi-lo. Enquanto ele despeja suas queixas, Jazelle sente o cheiro de um perfume barato nele, semelhante ao que já havia sentido em outra pessoa na casa. Carter sugere que Jazelle é ignorante ou estúpida, culpando-a por reduzir continuamente suas chances de ter um filho. Após alguns minutos ouvindo suas reclamações, Jazelle o interrompe e diz que quer o divórcio. Carter não acredita no que está ouvindo e se recusa a prolongar a discussão, encerrando rapidamente o assunto. Ele expulsa Jazelle do quarto, ordenando que ela durma em outro lugar naquela noite, pois ela estragou seu humor. Jazelle não contesta, mas obedece em silêncio, sem se abalar com o pequeno espetáculo de Carter. No porão da mansão, Isaac está sentado em silêncio. Ele sente saudades de Jazelle e se questiona se deve ir vê-la ou não. Ele está tão perdido em seus pensamentos que não percebe a presença de Olivia até que ela está na janela do porão. Esta é a primeira vez que Isaac encontra outro como ele, e sua primeira impressão de Olivia não é das melhores. Ela chuta a janela para abrir, fazendo com que ele saia correndo. Vendo Isaac fugir e com todo o barulho que Olivia está fazendo, o assistente de San Leo a incita a se acalmar, lembrando-a de que eles haviam combinado se aproximar de Isaac discretamente. Como Olivia fez Isaac fugir, comprometendo o plano, ela decide assumir a responsabilidade de capturá-lo. Isaac corre rapidamente pela floresta, tentando escapar de Olivia, mas ela o alcança em pouco tempo, agarra seu pescoço e o prende no chão. Ela o ridiculariza por sua tentativa inútil de escapar, mas ele chuta o rosto dela, conseguindo uma chance de fugir novamente. O que começou como uma brincadeira já não é mais, pois Isaac fez o nariz de Olivia sangrar com seu chute. Olivia inicia a perseguição novamente, desta vez com uma faca na mão, e ao alcançá-lo, apunhá-la Isaac no peito. Ela o tranquiliza, dizendo que ele se curaria rapidamente, e sugere que ele vá com eles pacificamente, pois não tem mais intenções. Enquanto segura Isaac com a lâmina cravada em seu peito, Olivia acredita que tem a situação sob controle. No entanto, a dor do ferimento e o medo que ela incitou nele fazem Isaac arremessá-la para longe como se ela não fosse nada. A ferocidade de Isaac, combinada com sua determinação de não ser capturado, irrita ainda mais Olivia e desperta nela a emoção da caçada. No entanto, o assistente de San Léo a impede de causar mais alvoroço que possa prejudicá-los. Bem, já é tarde demais. Olivia informa ao assistente de San Léo que já feriu Isaac, e seria um problema se ele voltasse para casa daquele jeito. O assistente fica furioso ao saber do ferimento e grita, lembrando-a de que ele havia dito para abordá-lo com cautela, mesmo que não conseguissem levá-lo com eles. Isaac chega em casa, ferido, mas seguro, e remove a faca de seu peito após o ocorrido da noite anterior. Pela manhã, Isaac está ao lado de Gisele. Ele até acorda de um sono que parecia agitado. Ela fica feliz em ver Isaac e abre os braços para um abraço, mas ele a impede para não sujar suas roupas. Assim que Isaac recusa o abraço de Gisele, ela nota mancha de sangue em suas roupas e entra em pânico. Ela pergunta se ele está bem e o que causou o ferimento no peito, mas Isaac não sabe ao certo o que fez para merecer aquele ferimento. Tudo o que ele se lembra é que uma mulher surgiu do nada e o apunhalou. Gisele fica preocupada com o ferimento e com o relato de Isaac sobre como ele o sofreu. Ela pede a Isaac que descreva as características da mulher que o atacou e fica chocada ao ouvir Isaac dizer que a agressora pode ser outro monstro como ele. Isaac então conta a Gisele como a mulher se parecia muito com ele e foi capaz de alcançá-lo, mesmo ele correndo muito rápido. Pela descrição de Isaac, apenas uma pessoa vem à mente, Olivia. Ela deixa as ações de Olivia de lado por enquanto, mas pede permissão para examinar o ferimento de Isaac. Ela comenta que parece doloroso, embora o sangue tenha parado, e leva Isaac para se limpar, mesmo com ele insistindo que pode cuidar de si mesmo. Isaac afirma estar bem, mas na verdade não está, e realmente precisa da ajuda dela. Então, ela orienta a ficar quieto e se apoiar nela, sabendo muito bem o quanto ele é pesado. Gisele dá a Isaac um banho reconfortante. Embora seja a primeira vez que ela dá banho em outra pessoa, tenta ao máximo manter a calma. Gisele pergunta a Isaac como foi o banho e pede para ele avaliar suas habilidades de banho. Isaac diz que isso o faz sentir sono, o que significa que ela deve estar no caminho certo, não é? Olivia ainda está dando banho nele quando decide dizer que ele não é um monstro. Ela diz a Isaac que nunca conheceu um homem tão amável e de coração mole como ele, e que deseja protegê-lo. Isaac ouve suas declarações em silêncio, mas quando ela lhe diz que ele pode confiar e depender dela, Isaac sente que já foi ferido o suficiente. Ele a puxa para dentro da banheira e lhe diz como se sente. Com Gisele ainda em seus braços, Isaac exige que ela confesse seus sentimentos por ele, dizendo que o ama mais do que ama seu marido. É verdade, todos sabemos que Gisele ama Isaac mais do que qualquer outra pessoa. Gisele concorda com Isaac e confessa que gosta muito dele, mais do que gosta de Carter. Após essas declarações de amor, as coisas começam a ficar íntimas, mas Isaac quase desmaia. Quando ela pergunta a razão disso, ele diz que é porque está fraco e com fome. Gisele gentilmente estende o braço para Isaac se alimentar dela, mas é tarde demais. Ele já foi para o pescoço dela e, antes que ela perceba, ele já está com os dentes cravados em seu pescoço, fechando a cortina sobre o banho de Isaac. Logo após o banho, que acaba se tornando uma sessão de carícias, Gisele desmaia, só para acordar mais tarde à noite em sua cama ao lado de Isaac. Ela desperta ao ver Isaac sorrindo estranhamente para ela, sem saber quando adormeceu durante a sessão de carícias ou como foi parar na cama. Gisele não se surpreende muito ao ver seu remédio no quarto, mas, apesar de seus músculos doerem, pede a Isaac que lhe traga o remédio. Gisele pergunta a ele sobre o remédio, querendo saber se alguém o trouxe enquanto ela dormia, e fica aliviada ao saber que ele já estava lá quando Isaac a levou para a cama. Ela está prestes a tomar a dose prescrita quando Isaac pergunta para que serve o remédio. Ela revela que são apenas vitaminas, e que nem precisa tomá-las. Ele a aconselha a não tomar o remédio, após dar uma rápida cheirada, alegando que ele tem um cheiro suspeito. Gisele então cheira para confirmar o que Isaac está dizendo, mas não consegue perceber nada suspeito. Suspeito ou não, Gisele decide que precisa se vestir antes de tomar o remédio. Ela se lembra de que seu roupão está molhado, então precisa trocar de roupa. A ideia de precisar se vestir a faz lembrar que a camisa de Isaac está manchada de sangue. Embora ele ache que não precisa se vestir, ela lhe joga um roupão reservado para visitantes para que ele possa usar temporariamente, e segue para seu quarto para pegar uma camisola para si mesma. Gisele caminha cautelosamente pelo corredor da mansão, sentindo-se exposta por estar apenas de roupão. Quando Gisele chega à porta do seu quarto, ouve sons vindos de dentro e dá uma espiada. A visão de Carter na cama com a nova empregada não era algo que ela esperava ver naquela noite. Os olhos de Carter encontram os de Gisele, e uma mistura de vergonha e choque o preenche. Instintivamente, ele empurra Roxy para longe de si, enquanto espera para ver o que Gisele vai dizer sobre o que acabou de ver. Inicialmente, Gisele fica chocada com a cena, mas não demora muito para voltar a não se importar com o que Carter faz. Gisele apenas diz que veio pegar algo rapidamente e desaparece no quarto ao lado. Carter se sente envergonhado por ter expulsado Gisele do quarto porque ela mencionou o divórcio, só para ser pego no mesmo quarto de onde a expulsou, com outra mulher. Ele genuinamente se sente culpado por ser pego naquela situação, mas Roxy fica mais surpresa com o fato de Carter não querer se divorciar de sua esposa. Gisele pega o que precisava e sai sem dizer uma palavra a Carter ou Roxy, deixando Carter ainda mais abalado. No entanto, Roxy está mais interessada na razão desconhecida que leva Gisele a andar pela mansão de roupão. Carter sequer pensa na escolha de roupa da esposa e parece muito desinteressado até Roxy perguntar se ele é contra o divórcio porque, estar casado com ela ou se realmente a ama, mas Carter não responde. Quando os dois ficam mais à vontade, Roxy conta a Carter sobre seu pequeno ato de misturar alucinógeno no remédio de Gisele, como parte de um plano que, segundo ela, beneficiaria tanto a ela quanto a Carter. Inicialmente, ele não aprovava o que Roxy estava fazendo, mas parece que agora vai ajudá-la nessa empreitada. Gisele retorna ao seu novo quarto e descobre que a porta do terraço está aberta e Isaac não está em lugar algum. Ela chama o nome dele algumas vezes, esperando que ele apareça, mas não obtém resposta. Concluindo que ele não está mais no quarto, ela se pergunta por que ele foi embora, mas segue em frente para se trocar. Ela está se trocando quando Isaac entra pela porta do terraço, assustando-a, Gisele o repreende por surgir do nada assim e se cobre, envergonhada. Isaac não entende por que Gisele está se cobrindo, mas ela o repreende por andar sem camisa e pede que ele se vire enquanto ela se veste. Ele age com teimosia e tenta provocar um momento íntimo, mas ela consegue evitar informando-o de que não estava em condições para isso. A drama Queen está toda vestida e pronta para dormir quando vê Isaac observando o frasco de remédio dela. Ela pergunta o que ele está fazendo com o frasco, e ele diz que reconhece o cheiro do remédio de algum lugar, mas não consegue identificar exatamente o que é. Agora, Gisele está curiosa sobre onde Isaac sentiu aquele cheiro. Ele diz que o reconhece de um tempo atrás, quando ainda estava sob a guarda do pai de Carter. Naquela época, Isaac era espancado, torturado e mantido em cativeiro, mas, naquele dia específico, o pai de Carter, Sofia e algumas outras empregadas observavam a insegurança do lado de fora da jaula. A droga fez Isaac atacar e matar o homem que o imobilizou para que os outros pudessem drogá-lo. Embora tenha sido um momento horrível para ele, os sorrisos no rosto do pai de Carter ainda o assombram até hoje. Lembrar desse acontecimento entristece Isaac, apagando seu bom humor Gisele e tenta animá-lo, oferecendo-lhe um abraço caloroso para que ele se sinta melhor. Ela diz a Isaac que seu desejo é que ele seja sempre feliz, tão feliz que isso apague as dores do seu passado. No dia seguinte, duas das empregadas de Gisele estão ajudando-a a se vestir para o dia. Uma delas nota pequenas cicatrizes no pescoço de Gisele e pergunta se ela se machucou. Gisele imediatamente cobre as marcas, afirmando que não é nada. Mesmo com Carter presente no quarto, ele não dá importância ao que a empregada disse sobre as cicatrizes. Carter observa que Gisele parece estar agindo normalmente e pergunta se ela não deveria agir assim. As empregadas ainda estão no quarto quando Carter pede para que Gisele volte para o quarto principal, mas na presença delas, ela recusa, alegando que, pelo visto, ele está mais confortável tendo o quarto só para ele. Percebendo que a conversa está prestes a esquentar, Carter ordena que as empregadas saiam do quarto, dizendo que já terminaram e que devem voltar ao trabalho em outra parte da casa. Com as empregadas fora do quarto, Carter adverte Gisele, pedindo que ela tenha cuidado com as palavras que usa na frente das empregadas. Embora Gisele não veja problema em dormirem em quartos separados e em Carter dormir com Roxy, Carter pergunta se ela não quer voltar ao quarto principal por causa do que a fez flagrá-lo com Roxy naquela noite. Na noite anterior e se desculpa por isso. Gisele, então, diz a ele que não é ele quem deve pedir desculpas, mas sim ela, porque ela não se importa com o que ele faz. Ela muda o rumo da conversa e vai direto ao ponto, perguntando se ele refletiu sobre o que ela disse. Carter age como se não entendesse do que ela está falando e, quando ela menciona o pedido de divórcio, ele usa os pais dela como escudo. Na visão de Carter, Gisele deveria se preocupar se seus pais aceitariam de volta caso ela retornasse, mas ela afirma que não se importa. Carter percebe que Gisele não vai desistir do assunto, então ele encerra a conversa, deixando claro que ela não deve mencionar o divórcio novamente, pois ele nunca concordaria com isso. Irritada, Gisele comenta que é injusto que Carter seja o único a decidir se eles se divorciam ou não. Irritado, ele quase a esbofeteia, mas para no meio do movimento quando vê Gisele se encolher. Ele a provoca ainda mais, sugerindo que ela organize uma festa para si mesma se estiver entediada de ficar em casa o dia todo sem nada para fazer, achando que ninguém reclamaria, já que seus irmãos estão mortos há algum tempo. Gisele finge concordar com seu irritante marido e pede permissão para usar seu escritório. O pedido dela o deixa ainda mais contente, pois ele zomba dela por querer enviar convites tão cedo. Gisele está sentada em seu escritório, com pena e papel na mão, relembrando as palavras de Isaac na noite anterior, que a fazem concluir que ele tem memórias horríveis do passado que o assombram. Ela se lembra de que Carter já disse coisas terríveis sobre Isaac no passado e, com base nesses insultos, deduz que Isaac deve ter sido tratado de maneira muito cruel. Enquanto escreve, lembra-se da promessa que fez a ele na noite anterior, e seu humor parece decair, o que nos faz questionar para quem a carta está sendo escrita. Isaac, como de costume, se aproxima sorrateiramente por trás dela, coloca o queixo sobre sua cabeça e pergunta o que ela está fazendo. Ela diz que está escrevendo e pergunta se ele sabe ler, mas ele tenta evitar o assunto, mudando rapidamente a conversa para falar sobre como descobriu e espantou os ratos da casa. Gisele percebe o que ele está tentando fazer, mas permite que ele continue. Ela nota seu comportamento de gato, acha fofo e, por alguns minutos, o trata como tal, puxando-o para perto e acariciando sua cabeça. Ela se lembra das palavras de Carter mais cedo, sobre ela estar entediada por ficar em casa o dia todo. A acusação é risível porque Carter não tem ideia de que Isaac está presente, e com ele ao seu lado, ela nunca poderia ficar entediada. A noite chega rapidamente, como a maioria dos dias, mas parece que cada noite tem seu próprio drama. Quase um dia depois de Gisele ter pegado Carter na cama com Roxy, Gisele se encontra cara a cara com ela. Há um silêncio estranho entre elas, até que Gisele estende uma carta para Roxy e ordena que ela entregue a Sofia para ser enviada. Roxy se pergunta se Gisele sabe que foi ela quem estava na cama com Carter na outra noite ou se estava escuro demais para que ela reconhecesse, já que esperava ao menos um tapa. Ela pergunta a Gisele se está tudo bem com ela, certamente se questionando se os alucinógenos já fizeram efeito. Para sua surpresa, Gisele afirma que está bem e pergunta por que Roxy trouxe o assunto à tona. Para evitar levantar suspeitas, Roxy responde que não há razão por trás de sua pergunta e que está feliz que Gisele esteja bem, embora, no fundo, ela sinta que há algo estranho. Que Gisele está bem. Gisele chama a atenção de Roxy, dizendo que a pergunta que ela fez foi a mesma que Carter havia lhe perguntado mais cedo. Isso serve como uma dica de que ela está ciente de que Roxy foi a mulher que estava com Carter na noite anterior. Agora que suas suspeitas estão confirmadas e sabendo que Gisele está ciente de seu caso com Carter, Roxy vê Gisele como alguém muito compreensiva. As duas estavam prestes a se separar quando uma empregada se aproxima com a notícia do retorno de Carter. Gisele diz à empregada que não deseja dar as boas-vindas a Carter naquela noite e se dirige ao seu quarto. Roxy, por outro lado, vai ao encontro de Carter. Assim que as empregadas tiram o casaco e o chapéu dele, Carter aponta para Roxy e pede que ela o siga, na presença das outras empregadas. As empregadas não conseguem deixar de lado um assunto tão interessante e começam a cochichar sobre o quanto o casamento de Carter e Gisele está abalado, como eles dormem em quartos separados e sobre o poder que Roxy agora tem. Sofia não faz nada enquanto elas cochicham, ela permanece em silêncio, embora pareça ter algo em mente. Carter leva Roxy para seu quarto, onde traz à tona o assunto de Gisele ainda parecer normal. Devido a esse atraso nos resultados, Carter começa a duvidar da lealdade de Roxy. Ele se lembra de que o plano na noite anterior era que ela misturasse alucinógenos no remédio de Gisele. Roxy planejava usar uma droga poderosa que criaria uma dependência em Gisele, já que ela continuaria a tomar seu remédio sem saber do composto extra misturado, o que gradualmente a faria perder a sanidade enquanto os empregados assistiam. Uma vez confirmada a insanidade de Gisele, o plano era enviá-la para uma instituição mental, tirando-a do caminho imediatamente. Carter aprovou a ideia, mas sugeriu que a executassem após Gisele dar à luz uma criança que continuaria o nome da família. Roxy então apresentou uma solução para esse problema, oferecendo-se para dar à luz um filho para ele, garantindo a continuidade do nome da família, mas a um preço certo. Para solidificar sua ideia, ela lembrou a Carter que ele havia dito que Gisele poderia ser estéreo devido a problemas de fertilidade. Roxy deve ter realmente pensado nisso com cuidado, pois foi a extremos para convencer Carter. Um desses extremos foi afirmar que ele não precisaria se preocupar com a aparência da criança, porque ela e Gisele tinham características semelhantes, e, no fim das contas, o que realmente importava era que o nome da família continuasse vivo. Com tudo isso explicado, Roxy conseguiu convencer Carter de que tudo o que precisavam fazer era tirar Gisele do caminho e aproveitar a vida. Carter começa a desconfiar da eficácia da droga e questiona Roxy sobre o tempo que levaria para os efeitos aparecerem. Ela responde de maneira despreocupada que os efeitos da droga deveriam ser imediatos, o que significa que talvez ela tenha colocado uma quantidade muito pequena e a droga tenha se diluído. Carter fica furioso, agora ele está mais envolvido na ideia do que Roxy. Para acalmá-lo, ela sugere que ele teste a eficácia da droga usando-a como combustível para um momento íntimo mais tarde. Chegou a hora de Gisele receber sua dose diária do remédio, mas ele estava desaparecido. Poucos segundos depois de Sofia perceber que o remédio estava faltando, uma empregada entra e pede a Sofia o remédio de Gisele para levá-lo ao quarto de hóspedes. Poucos segundos depois de Sofia ver o remédio de Gisele para levá-lo ao quarto de Hóspedes. Poucos segundos depois de Sofia ver o remédio de Gisele para levá-lo ao quarto de Hóspedes. Tchau. 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 Tchau.